PODCAST PAPAGAIO FALANTE PODCAST PAPAGAIO FALANTE PODCAST PAPAGAIO FALANTE PODCAST PAPAIO 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 FALANTE PODCAST PAPO otra PODCAST PAPAIO FALANTE PAPAIO FALANTE PODCAST PAPAIO FALANTE PODCAST PAPAIO FALANTE uma pitada de sorte, muito maneiro muito maneiro o filme, é sobre culinária muito engraçado, muito engraçado, estava muito bem e eu quero agradecer, acabou o nosso filme, foi 30 dias de filmagem onde eu realmente, eu até me surpreendi porque eu acordava 4 e meia da manhã, 5 horas da manhã e tinha que estar só rindo, é a hora que ele vai dormir só para vocês saberem, era a hora que eu ia dormir eu ainda me acostumei agora o que mais, melodrama, a distribuidora foi a Daltal a direção do Marco Antônio e também do Pedro Antônio, estava distante mas do Pedro Antônio, também ao Rei da Cocada agradecer aos nossos redatores ao Silvio, ao Ulisses eu também fui o redator eu também fiz o argumento, o Pedro Antônio enfim, o que mais, o que mais no filme a Rô, a turma toda o Luciano, o Ulisses, o Ulisses, a gente vai passar a noite aqui e você fala o nome de todo mundo o Rodrigão, o Rodrigão, mas tem que falar os caras que fizeram o bagulho lá, meu irmão Betinho, tanta gente lá, meu irmão a nossa maquiadora maravilhosa poxa vida, olha, um beijo para vocês vocês estão de parabéns, olha, fazer cinema no Brasil não é fácil é um trampo, né tem que ter raça, tem que ter talento tem que ter criatividade e tem que ter essas produtoras maravilhosas pois é e essa menina que está aí, que eu considero ela é uma menina pois é ela é atriz, é roteirista ela é produtora está envolvida no cinema fez um filme agora, cara fez um filme agora é, que é dela ela escreveu, atuou coreografou tem muito valor faz dirigiu, produziu e continuou bonita tu vê ela entrando ali uma gata, né o prédio parou o prédio parou poxa vida é foi musa verão foi musa olha o Cid Moreno já quis animar foi musa verão fez novela fez várias novelas fez várias na Record vamos conversar sobre tudo isso fez três capas da Playboy meu irmão três capas da Playboy essa mulher é um fenômeno Cid Moreno anuncie ela, Cid Moreno ah, a noite vai ter lua cheia e tudo pode acontecer porque está aqui Mônica Carvalho Sérgio se engasgou Môniquinha Mônica Carvalho, meu amor bem-vinda um beijo pro Beto também que eu esqueci do nosso filme nosso diretor assistente todo mundo lá diretor de Môniquinha você acabou de fazer um filme eu fiquei empolgado falando do meu filme aqui porque cinema do Brasil é muito difícil você é, Mônica você é, bicho a gente é uma dificuldade a gente faz na raça né, bicho porque a verba cada vez está menor e é difícil porque, pô são muitas famílias envolvidas e é um trampo, hein, bicho olha é um trampo mas é uma paixão também, né é, é uma paixão as pessoas são apaixonadas todo mundo é apaixonado todo mundo que é envolvido em cinema é apaixonado por cinema né, isso eu já percebi é uma arte que eu falo assim a gente fala que é arte maior mas não se trata disso eu acho que é a sensibilidade do cinema todo o trabalho que você tem é tudo muito cuidado né, cada cena detalhes, né, cara cada detalhe tem muito cuidado não é enlatado que vai fazendo nem novela né, não é é diferente é um outro processo e quer dizer uma coisa que eu dotei no cinema por exemplo eu tô lá, né aí eu tô lá na, um exemplo na maquiadora aí eu falo querida você pode ajeitar a minha capa aqui ela falou assim peraí eu vou chamar o especialista de capa que é o figurilista aí o cara vem e fala assim ó, pim eu falo porra, por que você não fez ela falou porque cada um tem que fazer a sua parada é o seu trabalho que coisa engraçada é bacana isso é, o respeito né, cara as pessoas têm um respeito um pelo outro lado porque todas as funções são muito importantes no cinema então, pô meu filme meu filme tinha muita ação teve tiroteio meu irmão teve tudo tiroteio no meio da presidente Vargas imagina, bicho e tem que parar tudo né, parar a rua eu vestido de príncipe eu vestido de príncipe com André Matos André Matos meu querido ele é o delegado eu dentro do carro de príncipe estou dando só um spoiler aqui só para o pessoal ter uma noção eu de príncipe indo para a casa lá da mulher dele que era uma festa de repente meu irmão tiroteio eu nunca tinha visto nunca tinha participado tinha uma cena de ação cena de ação de tiroteio essas coisas, Mônica já participei cena de ação já quebrei carro já joguei você sabe que agora voltando o chocolate com pimenta tem uma cena que a gente fazia muito cena de jogar doze de jogar doze torta não teve um ator que não levou eu levei todo mundo levou é uma delícia fazer uma cena dessa maravilhosa no Lourdes Cristóvão também teve uma dessa com a Xuxa a gente no bar a gente quebrou o bar todo jogava torta é muito bom que aí você pega uma pessoa que você está com raiva e joga na pessoa com vontade aquela que te encheu o saco durante a novela inteira que maravilha mas às vezes dá uns acidentes já sofreu algum acidente? assim de uma pessoa outro dia o pessoal do filme estava falando não sei quem foi que estava fazendo o filme e o cara tinha que dar uma bufetada nela só que ele deu uma bufetada e a atriz ficou porra mesmo saiu do set não gostou da parada ficou chateada às vezes dá ruim às vezes o cara não é especializado em bufetada então porra ou ela não levou o rosto junto porque você tem que levar o rosto para levar o tapa é geralmente truco na televisão você dá aqui e a câmera está aqui atrás faz nele para ele aprender faz o seguinte a câmera eles botam a câmera atrás e aí como você está tapando você só vai ver o seu braço fazer assim aí eu faço assim aí você não viu que não bateu porque está aqui e a câmera está dando a impressão de que bateu é isso porque tem muitos truques usam muito isso o beijo quando a pessoa te beija na novela eles dão um beijo técnico ou dão um beijo de verdade porque tem que saber beijar esse bagulho eu fui dar um beijo na chucha do Lourdes Cristão eu tomei um expor da Marlene você usou a língua? ah claro eu ia perder essa chance de beijar a chucha meu Deus do céu isso deu uma tragédia deu processo e tudo o que que houve cara? não pode ficar o copo aqui o beijo técnico na verdade eu acho que tem que ser combinado e existe personagens que são românticos então não cabe aquele beijo mais fogoso geralmente são os casais mais jovens que fazem né esse par romântico um casal que vai fazer que tem mais essa sexualidade aflorada que passa essa coisa mesmo sexual mais jovem que está ali na pegada pode sim ter um beijo de língua combinado já rolou contigo assim na novela assim já teve novela que rolou mas que foi combinado o diretor pediu pra gente fazer beijo de língua mesmo bem verdadeiro sabe queria sensualidade agora pergunta quem era esse ator no mínimo era um Carl Ramos quem era o ator que beijou Mônica Carvalho quem beijou Mônica Carvalho e botou na língua e foi combinado quem foi esse pode falar quem foi esclarecer não pode tem muitos anos pode falar não eu fiz um par romântico com o Ângelo Paz Leme o Ângelo e foi em Caminhos do Coração que eu fazia uma vilã e eu tentava o tempo todo seduzir ele então teve cenas que foram um pouco mais fortes mas isso foi combinado porque também se me botar a língua se eu sem estar combinado aí eu não gosto porque o ator tem que respeitar mesmo é na profissão existe o beijo técnico com certeza mas eu sei quem dá o Rabino eu acho que o Sérgio é do beijo técnico depende muito quem você vai beijar eu acho que depende muito vai beijar a Mônica o cara vai dar um beijo técnico vai beijar vai beijar fala nas atrizes que são vamos voltar sempre na mesma Paola de Oliveira tu vai beijar técnico a Paola é linda acho que vale um beijo de verdade com certeza até tu dava olha Juliana Paz Juliana Paz tu acha que eu vou chegar lá beijando Juliana Paz eu vou falar eu vou beijar eu vou chegar e jogar o mas você não combina com ela o se combinar se combinar ela não faz se combinar ela não é louca tá louca vai combinar eu vou combinar com a Xuxa Xuxa eu vou dar um beijinho quando eu der ela me deu uma broca falou o que é isso vem um processo logo depois você tá louco não bicho eu não sou ator cara que maravilha quem que falou quem que veio aqui falou que o Vitor Fazano deu um beijo porque ele não sabia beijar tecnicamente quem foi que falou foi a foi a Cristiane Oliveira foi a Cristiane ele não sabia fazer o beijo técnico ele não sabia beijar aí ele falou que ele meteu a língua é eu acho que foi a Cristiane porque não sabe as vezes o cara não sabe dar o beijo técnico é difícil é difícil se empolga acredita na história acredita que vai rolar que tá rolando aí vai se empolga mete o linguão mas o meu primeiro beijo eu não sabia que tinha que colocar a língua isso na vida real eu tinha 13 anos e eu beijei a noite inteira o meu primeiro namorado meu primeiro beijo sem língua já fazia o beijo técnico já sabia que eu sabia já sabia que eu ia ser atriz exatamente e a gente andava numa turminha né em Copacabana minha adolescência inteira eu falei em Copacabana no posto 6 eu andava com uma turma no Marimbais uma turma grande e ele espalhou pra turma inteira que eu não sabia beijar e obviamente chegou no meu ouvido eu falei mas gente como você beijar eu beijei ele a noite inteira ele falou que você não bota a língua tem que botar a língua que maravilha não teve uma amiga que ensinou também não teve não tive a experiência de fazer no espelho ainda bem que você não fala mais com nenhuma delas não já está no passado elas não ensinaram você a beijar geralmente a amiguinha ensina ou faz o teste no espelho com a mão eu até fazia mas ficava no vácuo mesmo eu não botava a língua que engraçado isso é inocência quando ela tinha 13 anos as coisas mudaram mudaram hoje 13 anos ela era inocente mesmo 13 anos hoje meu irmão 13 anos a pessoa já viu os filmes aqui tudo já está grávida mas é verdade as pessoas já sabem tudo a virgindade caiu falou que naquela época era geralmente de 15 17 anos que as meninas perderam 18 e hoje em dia as meninas estão perdendo a virgindade com 12 13, 14 é muito nova é muito nova não está nem formada ainda eu tenho duas meninas quantos anos tem tuas filhas? uma de 18 e uma de 6 anos e a Clara e a Valentina conheço as duas a Valentina é mais velha né? Valentina é mais nova é a mais nova? é a mais nova a de 6 anos a de 6 é a Clara eu conheço desde a tese da barriga e chocolate com pimenta é verdade chocolate com pimenta e a Clarinha foi uma que você quase você teve dificuldade para engravidar não teve uma história dessa não sei o que você estava falando foi a Valentina ah foi a Valentina? foi a Valentina eu tive um processo muito doloroso é eu li mais ou menos algumas coisas faladas e eu falo foi muita vontade de ser mãe novamente né? que eu sempre sonhei que eu iria ter dois filhos eu não queria ter só uma filha e eu demorei a engravidar e eu tive dois abortos espontâneos e aí eu resolvi partir para o tratamento né? para a FIV e eu fiz cinco inseminações até conseguir engravidar caramba cinco? cinco como é que faz como é que essa parada que eu sempre tive curiosidade para saber como é que as pessoas como é que faz isso aí? o médico vou ensinar ensina para o Sérgio como é que faz uma inseminação mas é curioso que outro dia perguntaram isso é muito bom como é que é? você pega a esperma do marido? eu não pego nada quem pega é o médico eu não pego o médico mas tu prepara pelo menos tu vai lá também não preparo tu entra na salinha faz uma gracinha porque também o cara não vai ficar jorrando aquele né? aí doutor toma aí não é assim também ele te dá um potinho você vai dar um potinho para o partinho com a revista época da revista o teu marido com a tua revista ela já foi ah claro eu levava a minha para ele aí como é que faz aí ele colhe ali a parada o processo você você toma hormônio né? para estimular os óvulos aí você faz o procedimento de coleta dos óvulos dos óvulos como se fosse uma microcirurgia mesmo aí ele coleta seus óvulos aí junto com o esperma do meu marido junta faz um embrião aí tem o processo de fazer um embrião e depois coloca é isso mesmo você é engravidoso? não, não mas eu conheço isso eu li para ela tu fica se metendo na história mas o cara já é engravidoso é que eu conheço eu tenho amigos que já fizeram nunca teve filho como é que você sabe de alguma coisa? porque eu sei eu tenho amigas que tentaram várias vezes eu quero saber dela como é dolorido a expectativa você fica é uma coisa porque é legal você falar porque você teve a experiência você teve uma batalha muito forte pelo menos eu estava sabendo então é legal para todas as mulheres que estão ouvindo a gente aqui agora que de repente a esperança nunca acaba porque você chegou uma hora que você falou poxa nunca imaginei que ia ficar grávida e de repente você fez você fez cinco vezes a parada cinco vezes e assim na última vez eu jurei que ia ser a última tentativa que eu não iria fazer mais é um processo não de dor física mas assim os hormônios que você vai aplicando para estimular os óvulos você toma muito hormônio então você fica muito nervosa você fica muito inchada você muda são injeções são injeções que você toma e você fica e a gente fica muito na expectativa de fazer o processo e de dar certo para dar resultado de você ter o resultado positivo porque é caro emocionalmente você fica abalada com certeza existe assim várias implicações eu não acho que é claro que a natureza ajuda eu acho que um sonho vale tudo por um sonho vale tudo mas eu não aconselharia uma mulher ficar grávida hoje depois dos 40 e falar assim ah eu vou com a ajuda da ciência porque tem implicações né do processo dos óvulos não estarem bons eu fiz vários exames em cima dos óvulos você pode perder o embrião depois mesmo né ele prontinho quando você faz o exame genético você pode perder o embrião porque eu fiz para saber se tinha algum problema genético e toda vez que eu recebi o resultado negativo aí era uma frustração era uma frustração muito grande para mim mas a ansiedade deve atrapalhar muito também né porque você fica nervoso você fica ansioso e a ansiedade só atrapalha a gente sabe que na vida tudo né e eu falo que assim o meu marido foi fundamental porque toda vez que não dava certo o processo ele falava não tem problema vamos de novo a gente tenta de novo quando você quiser vai no seu tempo e aí eu dava um tempo aí eu me sentia pronta novamente claro que legal e ia de novo aí não dava certo de novo e eu fui fui aí eu falei quarta vez eu falei meu Deus do céu eu não aguento mais passar por isso eu queria ser mãe isso é muito legal cara você está falando isso aí e aí eu lembro que eu fui fazer a peça amor humor o resto é bobagem que é uma peça minha também do meu roteiro eu falei eu vou fazer a peça e vou esquecer não quero mais passar por esse procedimento não desistir e no meio da peça eu trabalhando muito que eu produzi a peça eu escrevi eu atuava também eu falei ah vou fazer mais uma vez vou tentar e aí eu fui fiz de novo todo o procedimento continuei fazendo a peça tipo esqueci é isso você ocupou sua cabeça com outra coisa eu ocupei minha cabeça mas aí eu liguei para o médico e antes de pegar o resultado de saber se estava positivo ou não eu liguei para o doutor chorando ai doutor pelo amor de Deus eu sei que eu não estou grávida aconteceu de novo eu não sinto eu não estou grávida ele calma Mônica você ainda não pegou o resultado eu falei mas eu sei que eu não estou grávida chorando ai a tarde ele me liga e fala não você está grávida eu falei ah então é por isso que eu estou sensível já estava já estava já estava no sistema né cara estava e assim não contei para ninguém fiquei quietinha esperando realmente os três meses mas ai eu começo a comer muito na gravidez e minha mãe desconfiou mas você está comendo muito a barriga está inchada filha você está grávida você não falou nem para a sua mãe não ela descobriu em casa quando eu já estava com três meses olha que legal nessa ansiedade né de comer de fazer tudo e o Alaor grande Alaor seu marido maridão Ala Alaor grande abraço para o Alaor foi o maridão teu marido foi um grande parceiro é um grande parceiro ele é o cara chegou eu vi eles lá no casamento do Tadeu 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 nosso diretorzão lá da Tadeu nós fomos no casamento e nós nos encontramos lá e eu vi como vocês são unidos como vocês se amam de verdade vocês estão juntos há quanto tempo vocês estão juntos estamos juntos há 15 anos que maravilha somos apaixonados eu posso falar que sou uma mulher apaixonada olha que maravilha 15 anos apaixonado parecia que eles estavam três meses juntos mas é só é só um exemplo de casal é verdade e você sabe que eu morava no Rio Alaor de São Paulo mas na época eu estava fazendo uma novela em São Paulo aí eu vim para o Rio por algum motivo e aí me ligaram um amigo meu me ligou e falou tem uma festa aqui em São Paulo aí eu liguei até para uma amiga minha do Rio e falei vamos para São Paulo vai ter uma festa maravilhosa ela não vou não falei eu vou porque eu vou conhecer meu futuro marido hoje mentira juro que eu falei é cigana também eu joguei eu joguei no ar vamos que eu vou conhecer meu futuro marido eu quero um marido paulista e eu fui para a festa e eu ficava se olhando gente mas cadê meu futuro marido onde é que está o futuro marido isso eu já conheço isso aqui dali eu já conheço funciona isso e aí eu já tinha tomado muita champanhe nossa já pé da vida a noite inteira bateu aquela luz resplandecente de repente de repente aquela luz eu olhei e falei nossa que homem bonito esse vai ser meu marido que isso mentira lá estava a laor vestido de príncipe que nem o Sérgio que nem o Sérgio malandro príncipe aí já estou falando assim fala para a Mônica a mãe de nada para saber se eu também consigo arrumar meu marido tem que ter fé tem que ter fé como é que foi esse preparo para você realmente conseguir isso aí já estou perguntando aqui tu chegou o que você fez nesse dia tu comeu alguma coisa diferente fez uma reza diferente tu acha que a lei da atração funciona aquele negócio o segredo né o segredo eu acho que pelo menos funcionou para mim eu falei que eu iria arrumar meu futuro marido aquele dia e realmente a gente se olhou a gente ficou no mesmo dia junto e nunca mais se separou você leu o segredo mesmo? eu li o segredo a Rita Guedes também esteve aqui e falou que leu o segredo que mudou a vida dela também o cara na festa hipnotizei ele fez o glu glu fez ele ele que fez o glu glu depois há 15 anos atrás essa mulher sempre foi muito bonita a Mônica nunca deixou a perda uma musa o que você faz para se manter bonitona assim você está sempre ela está sempre sempre radiante ela deve ter chegado na festa deu uma olhada para o cara só fez assim quero você o cara já treme na barra dá aquele timelique e aí vai você é muito fácil para arrumar a pessoa que você quer você nunca já teve já ganhou algum não na tua vida e o cara fala assim não contigo eu não quero ficar já ganhei não já fui corna mentira corna tudo bem corna todo mundo é eu sou corno ele é corno aqui o Silas nosso corno eterno nosso diretor corno o menino ele também é corno a Márcia Dornet que é sua assessora até a Márcia foi corna outra musa também todo mundo já foi corno todo mundo já foi corno agora eu quero ser o seguinte você como uma mulher linda e maravilhosa já ganhou um não você fala assim quero você e o cara fala assim não eu não te quero pensa bem tudo não eu acho até que a mulher realmente consegue ficar com quem ela quer com certeza mas manter um relacionamento não porque quem decide é o homem se vai manter ou não boa porque ele vai saber se é boa pra ele ou não né é porque as vezes o homem não vai realmente resistir a uma mulher apaixonada eu sempre falo que o homem não resiste a uma mulher apaixonada né a mulher fica em cima ele acaba um dia bebeu demais é mas as vezes não bate mas como assim não entendi como é que eu não entendi essa da mulher apaixonada como é que o negócio o homem não resiste como é que é o homem não resiste uma mulher muito apaixonada em cima dele o tempo todo sabe elogiando dizendo que ele é o máximo ele acaba cedendo viu Sérgio viu nunca nenhuma mulher falou isso pra mim nunca de ficar assim olha Sérgio você tem a cara de pau todas elas falam assim você vai ser uma nuvem passageira na minha vida quando não falam você vai ser uma nuvem preta na minha vida e aí você foi e aí você vira a história mas ô Moniquinha nunca ninguém te disse não porque é difícil falar pra uma mulher bonita dizer não é verdade isso é verdade não foi o que eu falei eu nunca tive um não mas eu tive já namorados que não que eu não consegui namorar namorado e que terminaram comigo sim é isso rola normal e qual é a tática pra você você que tem um relacionamento de 15 anos qual é qual é a tática você ter realmente um casamento feliz que nem o seu casamento existe uma estratégia vocês moram juntos e dormem sempre na mesma cama você às vezes dorme no outro quarto você tem dois banheiros não porque tem uma estratégia pra dar certo o bagulho um dorme no quarto um dorme no outro a Rita ali tá casada não sei quantos anos mora num apartamento outro cara mora no outro então qual foi a tua estratégia e qual é a tua estratégia pra manter um casamento que nem esse DT ou é tão feliz eu acho que não existe uma fórmula perfeita acho que cada um encontra a maneira bacana pra você ter no seu relacionamento mas eu e o Alaor a gente tem a gente respeita muito a individualidade do outro isso é muito bom que eu acho importante eu gosto de trabalhar eu gosto de viajar eu viajo com as minhas amigas ele também viaja muito com os amigos dele ele tem a vida dele independente da minha isso é muito legal isso é bacana isso é muito legal que a gente não ia conseguir eu não iria conseguir ficar 24 horas grudado vivendo a vida dele eu também não porque o casamento são duas vidas que se unem pra irem juntas não é uma vida só não é não vira uma vida só Deus me livre rede social você tem a senha do instagram dele ele tem a sua isso é uma merda você gosta acaba com casamento esse bagulho aqui acaba com qualquer relação é uma tentação quando a namorada fica pegando a senha e quer entrar no instagram e aí o cara também quer ficar vendo o seu marido tem a senha você tem a senha do instagram dele mas nunca tá vendo nunca por isso dá certo por isso dá certo o whatsapp tem a senha do whatsapp não porque senão dá merda é da merda claro eu ameaço pegar o celular dele ele vem que nem um gato é individualidade é individualidade tem que ter porque porra a gente recebe um monte de grupo de grupo de grupo um monte de sacanagem se a mulher ver os grupos vai ficar com ciúme vai falar porra esse grupo é cheio de sacanagem sai do grupo e a gente também você vai lá no grupo das meninas tá lá a amiga dela que é solteira fala ah ontem eu saí com gostosão aí o cara vai falar porra tá vendo que amiga é essa não tem que entrar porque existe realmente eu acho que o instagram virou uma rede de assédio muito grande tanto pro homem quanto pra mulher todo mundo se fala e tem uma coisa que eu sempre falo pra ele a gente tem que ter muita maturidade pra usar o instagram né eu falo pra ele você é um homem casado eu sou uma pessoa pública né existe um limite claro então assim acho que aí vai dar consciência de cada um claro entendeu e por isso você tá 15 anos casada você vê é 15 isso até legal dar uma dica aí pra rapaziada não peguem não o celular do marido da mulher ela é super apaixonada ela e ele eu conheço o casal eles se respeitam bastante mas tá aí ó uma dica aí pros casamentos darem certo ninguém tem que ter a senha de ninguém não é isso mulher não não tem que ter ninguém tem que ficar vendo o instagram entrando aqui na intimidade né pra que cara pra que pra querer saber vai achar mesmo porque quem procura acha você sabe disso quem procura o chifre cavalo acha acha porque hoje tem uns emojis né assim esses emojis essas figurinhas que você pode confundir né sabe lá o foguinho o coraçãozinho o que quer dizer eu até dei pra ele uma aula no outro dia dá pra mim também pra eu saber também como é que é o bagulho pra gente ficar a gente ficar atualizado porque porra a gente tem que ficar ligado como é que é o bagulho fala aí fala não falei pra ele você toma cuidado quando você se você quiser mandar foguinho na foto de alguém porque o foguinho tá ali ensinando alguma coisa é o foguinho é porque dá um calor deu calor outro dia eu recebi uma fogueira bicho porra o que significa isso fogueira é que o bicho vai pegar o bicho vai pegar o bicho vai pegar que você tá quente tá quente eu recebi uma fogueira e você manda muita fogueira mandei um fósforo mandei um fósforo mandei um fósforo aquele fósforo onde há fogo como é que fala onde há fogo é onde há fumaça me diz uma coisa Mônica você fez um filme agora você produziu o filme também você fez o roteiro como é que é a parada eu escrevi o roteiro eu tenho uma sala de criação de conteúdos eu escrevo junto com a Michele Muniz e o Marcelo Correia mais dois roteiristas e na pandemia quando começou em 2020 eu tive essa ideia de escrever sobre esse momento que a gente tava passando mas de uma forma muito leve o filme é uma comédia eu falo mais sobre os protocolos você se adaptar a uma rotina nova que a pandemia nos impôs que a gente teve que se adaptar as redes sociais cresceram muito então as conversas as paqueros os relacionamentos pelo virtuais as lives as lives os empregos que foram perdidos então assim eu comecei a escrever a história sobre três amigas que moram em São Paulo que é você a Dani e a Michele Muniz Sara Lia e Leia é o nome do filme é Sara Lia e Leia e você sabe como começou a ideia do filme pelo nome porque eu sempre quis ter uma personagem chamada Sara eu adoro esse nome eu adoro esse nome e é curtinho e eu falei assim eu quero que as pessoas lembrem do nome quando você bota um nome muito grande as vezes as pessoas esquecem o público esquece aí eu pensei Sara a Lia que é curtinho e a Leia e fiz essa junção que parece uma minhoquinha Sara Lia e Leia que faz um trava-língua uma brincadeira as três minutos até e é juntos os homens é uma palavra só ou você é dividida? não no filme o nome do filme é uma palavra só é uma palavra só Sara Lia e Leia e as pessoas no filme que vão entender porque ela fala Sara Lia Leia dá um spoiler não precisa dar um spoiler mas é assim foi a coisa mais louca que aconteceu nessa pandemia nessa pandemia que vocês botaram no filme que foi a coisa mais assim mais surreal que vocês fizeram porque muita gente fez muita coisa surreal na pandemia né bicho teve gente que porra você sabe que teve algumas coisas que eu não pude colocar no filme mas que eu teria adorado o que por exemplo é por exemplo as academias estavam fechadas né mas porque foram duas épocas de 2020 e 2021 então muita coisa mudou quando você ficou trancado em 2020 que não podia fazer nada em 2021 teve algumas permissões final de 2020 ele já começou a liberar eu fiz show em drive-e você vê que eu fiz show pra carro imagina carro eu sabia que se a pessoa tava transando do carro tava me vendo tava rindo tava achando uma merda do show aí ficava piscando o farol e buzinando aquele carro ele tava apagado aquele casal tá transando o cara não tá vendo o show do Sérgio Balan então aí no filme eu falo sobre essas três mulheres que estão com muita expectativa pro ano de 2020 que seria o grande ano o grande ano é o ano gêmeos né 2020 e ela tinha a minha personagem é uma produtora de cinema que ela fechou três produções de filmes ela ia sair da Pindaíba inclusive uma produção internacional que ela ia filmar na China na China na China a vida do Xi Jinping a vida do Xi Jinping na China e a Dani Vinic faz uma professora de balé que se endividou pra poder ter a própria sala né e tava feliz que ela ia inaugurar em 2020 a sala dela que ela alugou e aí veio a pandemia nossos sonhos ficaram frustrados acabaram porque eu fiquei desempregada ela teve que entregar a sala eu morava morava num quarto e sala e elas não tem como pagar aluguel nem a a Lia e a Leia e elas vieram morar comigo na minha kitnet imagina né então assim era muito sufocante porque não tinha espaço revezava a cama revezava a cama dormia uma roncava outra porra eu dormia com uma na cama dizia pra outra dormir no sofá mas aí ela acabava dormindo às três na cama porque a gente tomava vinho toda noite porque não tinha o que fazer foi bem isso né foi bem isso na pandemia e o síndico que quem fez foi o Nelson Freitas maravilhoso ele faz um síndico que já vivia uma eterna quarentena né então pra ele não mudou nada na rotina porque ele vivia trancado não fazia nada e ele começava a perturbar a gente com os protocolos tipo você usa muito álcool em gel dentro do elevador muitos toques né mas tipo conta os toques do álcool em gel use a máscara não espirra e tira a máscara e aí isso foi dando uma síndrome de pânico na minha personagem ela tava se sentindo muito sufocada sem espaço sem nada e aí aparece uma oportunidade de uma amiga blogueira muito rica de fazer meio um jabazinho no nordeste e ela topa ela fala mas eu vou agora e leva as duas amigas ah que maravilha e lá a gente tem uma mensagem muito bacana de mostrar de como a natureza foi importante na pandemia a gente perceber né que quem tava num lugar aberto era privilegiado era privilegiado poder ir na praia ali andar em frente da praia naquele calçadão da praia virou uma a Disney né cara exatamente chegou uma hora que até que proibiu a praia lembra que chegou aqui proibiu não podia ficar na praia não podia tomar banho que absurdo né porque assim você tava ao ar livre eu que moro em São Paulo eu ficava no apartamento então pra mim era muito sufocante muito sufocante né então assim o filme tem essa mensagem muito bacana do quanto a natureza é importante e é de graça você poder respirar então elas vão pra praia começam a dar valor vocês foram pra um paraíso também né para a Gogi para a Gogi aí sim Caribe Brasileiro e aí tem uma cena que eu vou dar esse spoiler muito engraçado porque elas vão pra uma praia meio deserta e elas querem sentir liberdade né pela primeira vez então elas tiram a roupa vão dar um mergulho e vem essa é a melhor parte do filme é a melhor parte e aí esse filme aí vem dois guardas municipais até me animei aqui vou até sentar e vem dois guardas municipais né começa a pitar sai da água sai da água e elas desesperadas o que aconteceu a eles você não leu a placa foi o que que tem obrigatório uso de máscara aí sai pelada aí eu falei mas eu tô pelada pelada não tem lei mas a máscara é universal é uma lei universal você tem que usar máscara que bom deve ser divertido então assim a gente tem essas gagzinhas que é pra deixar um pouco mais leve um momento né que foi difícil pra todo mundo sim eu falo que é uma tragédia é uma trágica comédia né que a gente tem que tirar coisas engraçadas situações e rir da própria desgraça né sempre melhor a vida é uma trágica comédia né o meu show o meu show atual é o malandro na quarentena aí eu conto como é que foi na quarentena aí eu falo também exatamente essas coisas eu transei até de máscara eu transei de máscara eu tava apavorado eu tinha uma peguete eu falei meu amor como é que você tá eu tô subindo as paredes então vem pra cá vem de máscara vem de máscara aí ficamos de máscara transando e no final cotovelo né cotovelo valeu valeu tchau tchau valeu tá ótimo fez tudo aí depois tchau eu vivi isso aí só você mesmo deve ser bem engraçado o teu filme e tem uma cena que ela tenta né um encontrinho virtual ela tá fazendo um encontro ela combina de jantar com o parceiro lógico ele na casa dele eu na minha mas por vídeo a gente faz brinde por vídeo rolou muito isso e aí ele começa a espirrar eu falo não peraí tá espirrando muito esse cara cruz credo não vou sair com ele não é virtual né que maravilha cara Mônica Carvalho é cara tem história o pessoal aqui tá falando pra caramba fazendo muita pergunta aqui tem história olha Mônica na época Denilson Andrade tá perguntando novela história de amor estúdios era onde no Projac ou não como foi os bastidores dessa linda novela aí essa novela foi maravilhosa pra mim foi a minha primeira novela inteira né porque eu só fazia a ponta sim 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 e o Ricardo me fez esse convite pra fazer anelzinha a gente começou o primeiro mês ainda na Lopes Quinta nos estúdios lá no estúdio Globo no estúdio Globo é e a gente e essa novela acabou inaugurando também o Projac porque a gente ficou muito pouco tempo lá e já foi direto pro Projac entendi foi começou ali o Projac começou o Projac mas que ano foi isso você lembra lembro foi em 95 90 foi assim que inaugurou o Projac foi em 95 em 94 não tinha porque eu fiz a viagem só tinha a cidade cenográfica e não tinha nem os prédios exatamente estavam começando a construir estavam construindo exatamente então assim eu peguei o finalzinho ali da Globo ainda no Jardim Botânico e o início do Projac do Projac que legal tá aí a resposta pro Denilson que tava perguntando aqui fala e nessa novela foi quando eu percebi que eu tava ficando famosa com o primeiro fã que eu nunca esqueci na minha vida que eu tava fazendo essa novela eu não tinha consciência ainda que o público me conhecia aí eu tava atravessando em Copacabana vem uma senhorinha me pega pelo braço e fala assim você vai apanhar? você não vai dar na cara dela? que era a Monique Cury que me maltratava ela me maltratava cortou meu cabelo me batia que legal e eu levei um susto assim falei nossa aí eu me tomei consciência falei gente olha o povo tá me conhecendo porque você começou ali primeiro naquela abertura maravilhosa casa de mulheres de areia a noite vai ter lua cheia olha a lua até hoje nossa aquela abertura era muito bonita e ali você ficou bem famosa né porque naquela época tinha um monte que ficava Isadora Ribeiro ficou famosa muito a abertura da Tieta a Nani Venanço no Pantanal sim então era uma leva eu assistia né elas fazendo a abertura eu achava lindo e eu nunca me imaginei que um dia eu estaria ali como é que pintou isso que eu seria uma das eu vejo as perguntas que estão tendo para você aqui eu tô ligado em você olha por incrível que pareça Márcia Dornelis que é minha assessora hoje você vê quanto tempo Márcia Dornelis que conheço a gente se formou quase junto então ela me ligou eu já trabalhava como modelo né modelo de comercial muito moda praia biquíni não de passarela que eu nunca tive altura pra isso ela me ligou e falou assim ó na Globo estão procurando uma morena pra fazer a abertura o teste aí eu falei ué vou lá então só que eu nunca eu não conhecia Hans Dornelis a gente não tinha Instagram você não tinha como saber saber quem era a imagem da pessoa só o nome só o nome que era muito famoso e graças a Deus eu fui com uma amiga minha porque eu pedi pra subir lá na Lopes Quinta o Hans Dornelis não tava eu deixei minhas fotos falei pra olha meu material qualquer coisa né numa próxima oportunidade tudo bem quando eu tô no corredor o Hans passa e ela fala pra mim esse é o Hans Dornelis você tem certeza passou o cara carequinha assim aí ela tem certeza aí eu gritei Hans aí ele olhou assim Hans 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 aí oi eu falei nossa eu quero deixar minhas fotos olha aqui meu composite eu queria fazer o teste da novela ele falou não dá pra fazer porque todas já fizeram tinha uma piscina é porque saia da água saia da água e o Boni vai escolher amanhã eu lembro que era uma quinta-feira eu falei mas tudo bem fica com meu material porque eu já estava feliz de deixar meu material com ele para um próximo trabalho é uma abertura adiantar ali dentro que a gente ia naquela corredor que tinha emprego exato nossa quantas vezes no corredor aquele corredorzinho que a gente ia lá para pedir emprego é agência de emprego e quando eu cheguei os diretores ficavam todos ali todos na passagem a gente interceptava eles ali entendeu sala do Paulo Miratã sala do Wolf sala do Denis isso foi na do Projac ou foi na do 303 ali no Lopes Quintas eu trabalhei ali 90 a padaria a padaria século XX cercando todo mundo é século XX cara a vida de ator é triste gente a gente tinha que pedir lá mas fala aí como foi aí ele olhou ele olhou falou tudo bem aí eu fui embora quando eu cheguei em casa meu telefone tocou ele falou volta que eu quero filmar você na sala do RJTV a única sala que a gente tem aqui traz um biquíni e eu voltei correndo peguei um biquíni e é engraçado né porque hoje assim você para fazer qualquer coisa você vai muito produzida e naquela época não existia essa produção né de fazer cabelo e maquiado isso aí é meio que natural né não completamente natural passei um batom correndo joguei o cabelo e fui embora cabelo lindo você tinha também todo cachado lindão esse olho essa bilha verde aí quando eu cheguei lá falei aí ele fica aqui roda eu falei gente o que eu vou fazer não tem uma musiquinha não tem uma musiquinha mas eu vou dar eu comecei a jogar cabelo jogava cabelo e olhava no fundo da câmera eu falei eu vou ter que é olhar o que ele quer vou olhar pra câmera aí eu olhava pra câmera jogava jogava rodei aí tudo bem fui embora saiu tonta de lá saiu tonta aí de manhã telefone toca ele falou o Boni te escolheu puta era teu né meu Deus do céu aí foi muita alegria pra abertura Mulheres de Areia porra antológica uma novela maravilhosa a novela foi um sucesso foi uma novela que eu falei um conjunto né porque a abertura é linda a música é linda tá até hoje no conceito coletivo das pessoas as pessoas cantam essa música quando entra num lugar e joga cabelo né joga o cabelo não tinha mais tempo eu achei um elenco incrível Glória Pires maravilhosa eu fiz participação nessa novela a Marina 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 de San está perguntando se você namorou o Renato Gaúcho o que é o Renato namorou o Renato Gaúcho nunca namorei o Renato Gaúcho o Renato Gaúcho na novela ah na novela ah na novela ah na novela na novela Sérgio porra mas o Renato é ator o Renato não deu beijo técnico não duvido que o Renato na novela oh Rabelo oh Rabelo é Renato Gaúcho Renato Gaúcho namorando a Mônica Carvalho foi na novela não a gente nunca namorou foi em 4x4 4x4 na época o Ricardo Aldito me chamou pra fazer uma participação como Mônica Carvalho mesmo a menina da abertura e o Renato Gaúcho a gente fazia um casal pra encontrar a Raí e o Babalu e aí eu fico com ciúmes fico olhando pro Raí porque o Renato fica louco a Babalu era Marcelo Navas e foi dessa cena que o Ricardo me chamou pra fazer história de amor porque assim a cena era tipo eu entrava mudo e você ia calada praticamente aí eu comecei a dizer não olha pro lado e beliscava e batia pra que o Renato Gaúcho ia ver com essa novela ele é chamou a gente pra fazer participação como celebridades assim ah tá você foi de bom que ia lá no entendi ele fazia era mecânico não é isso era o Raí era mecânico é isso aí ah tá 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 e a gente fez um casalzinho ali que legal por isso que ela perguntou se você namorou e aí pode ter saído né na época assim ah Mônica Carvalho e Renato Gaúcho namorando mas foi na novela mas a abertura já rendeu um trabalho né cara ele não deu essa sorte não né não não deu não deu a Renato Gaúcho não deu essa sorte não deu tu já namorou com o Jovem Futebol? não não eu não sei porque pô naquela época tinha o Edmundo tinha o Romário os caras eram terríveis Edmundo é meu amigo conhecia eu tava na turma toda ali conhecia todo mundo o Edmundo era pegador meu irmão eu fui amigo do Edmundo Edmundo não deixava pô para Edmundo mas é sério eu nunca fui de namorar assim muita gente famosa ou ator atores do meio eu nunca namorei nunca namorou você mesmo? nunca namorei a turma é mesmo? nunca se envolveu assim o negócio de novela porque as vezes as pessoas se envolvem normal o Raí o que que foi? não não fala isso não 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 pegou e aí perdi você falou de uma novela que o Raí que era o Marcelo Novas conheceu a Babalu e eles se apaixonaram sim e casaram o bicho pois é as pessoas aconteceu 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 contigo nunca aconteceu de se envolver assim porque é normal as pessoas se envolvem tão carinho mas quando eu comecei a fazer a novela na verdade eu já tinha namorado eu era noiva também então durante esse processo todo eu fui noiva durante sete oito anos isso explica tudo o cara te enganou sete, oito anos isso aí que noiva mas não quer dizer nada o Marcelo Novas era casado e a Letícia era noiva e eles se apaixonaram porque eles se apaixonaram de verdade sim, acontece nunca aconteceu comigo ele era noiva eu não sabia não o Marcelo Novas era casado era casado olha eu estou falando que ele é meu amigo eu sei e essa história o Brasil inteiro conhece o Brasil inteiro conhece e eu estou falando isso porque foi uma coisa de amor mesmo eu estou falando agora não é de sacanagem é de amor ele era casado e ela era noiva a Letícia até de um amigo meu que lutava jiu-jitsu comigo no Carson Grace e o Marcelo era meu amigo porque malhava na Resport Center e a Sheila que era a esposa dele era a melhor amiga da Tita que era a minha mulher então eu vi tudo acontecer Sérgio estava no olho do furacão e não teve sacanagem teve coisa de amor mesmo porque eles se envolveram na novela que novela tem essa coisa de ter uma química maluca que as pessoas às vezes se apaixonam pode acontecer e foi um grande sucesso dos dois e o Marcelo ficou numa situação muito difícil porque foi um negócio de paixão e ele com a Sheila a Sheila a Sheila era maravilhosa uma mulher maravilhosa a Sheila era a melhor amiga da minha mulher da Tita e a Sheila ia lá pra casa pra conversar com a Tita daquela tristeza o Marcelo conversando conversando comigo na Riesport o outro brother eu não vou falar o nome dele que era noiva da Letícia do Carson Grace falando porra e a Letícia também quer dizer e acabaram casando tiveram filhos a Sheila depois também casou e foi feliz teve outro filho com outra pessoa a Letícia também quer dizer enfim tudo no final dá certo mas novela acontece isso acontece ninguém manda no coração a gente não manda no coração você não viu várias pessoas amigos teus se apaixonarem e você nunca então teve um relacionamento com um ator pode dar Google pode dar Google nem no Google vai aparecer naquela época não tinha computador não tinha nada disso ah mas as notícias vem porque as revistas de fofocas é verdade tinha muita revista de fofocas imagina até quero convidar a Letícia também vinha aqui a Letícia o Marcelo o Vasco eu gosto muito a Letícia fez oficina da Globo comigo na época a gente fazia oficina da Globo e foi a época que a minha oficina saiu muita gente talentosa e no meio da oficina ela fez o teste para 4x4 e pegou a novela ela é muito talentosa a Letícia foi uma das principais paquitas da Xuxa e depois engraçado isso muitas delas viraram grandes atrizes a Bianca a Bianca a Rinaldi Monique Afradic a Juliana a Juliana a Guimarães que virou agora diretora mas fez uma novela comigo era atriz as metralhas viraram diretoras as metralhas são diretoras assim como a Paulinha e a Ana Paula uma galera muita gente se deu bem ali é bacana isso se tem talento vai despertando no meio do caminho a Andréia Veiga lembra dela? claro que eu lembro aqui foi casada começou ela era feliz ela era feliz tem coisas que a gente esquece ela era feliz talentosa não começa casou com o Rabelo o que que aconteceu? ficou triste pergunta pergunta como é que ele separou dela só pergunta isso Mônica pergunta assim como que você se separou? separando como foi? como foi a separação? detalhes foi tranquilo a gente se falou e terminou e acabou pergunta como é que ele se falou como é que foi a notícia que ele deu? eu falei com ela pessoalmente pergunta pra ela pergunta pra ele como é que foi? foi traumático assim? não cara isso é a história que inventam e aí fica no imaginário por e-mail por e-mail não acredito que você fez isso não pode ser ele gosta de falar isso ele gosta de falar isso eu já expliquei já homem covarde que faz isso eu já expliquei tudo whatsapp aí cara vocês fazem eu voltar essa história pra ter que contar tudo de novo pergunta ele gosta de ficar me sacaneando cara pergunta tá bom eu sou um cara péssimo fogo no parquinho terminei por e-mail a próxima será pronto zato meu deus cara é maluco é cruel isso é cruel é cruel também acho sabe porque homem é meio covarde nessa situação mas não é nada disso não bota a filha também não porque tu não sabe da história tu não sabe da história moniquete ela teve aqui comprou no ar quando começou a entrevista ela falou assim e aí você mandou aquele e-mail tive que falar porque você não deixava falar aí é difícil né quando você não consegue falar ele gosta de botar essa história sempre é circo é fogo no barquinho muito bom não conseguia falar muito mas é verdade alguém já terminou com você por e-mail essas coisas por whatsapp alguém já terminou nunca você recebeu uma carta até porque se eu fizesse isso eu iria lá na porta fala minha carta não fala mais isso não o meu foi assim o cabelo fica vermelho é vermelho cara fica apavorado essa história essa história não é uma história legal e não é verdade mas as histórias que não são legais é que o povo a gente casuando aqui a gente casuando aqui tem mais ela quando esteve aí eu acho que ela era meio apaixonadinha no Rabelo que ela ficou assim é isso bicho ela tem namorado para com essa história ela tem namorado tem namorado você conhece você foi lá fazer programa o Rabelo foi muito sucesso aqui a Andrea esteve aqui a gente ficaram fazendo uma DR aqui outro dia a Rita Guedes esteve aqui deu-lhe um beijo na boca o pessoal está até falando aqui pô cadê a Rita deu um beijo na boca dele aqui porque fez uma cena aqui estava combinadinho? não não, cena foi cena ela pegou ele assim pelo colarinho deu-lhe um beijão na boca eu adorei eu não vou dar beijo técnico em ninguém aqui não, não, não não precisa isso aí não tem isso não você está livre disso aí ela é meu irmão meu amigo você está casada ela por favor adoro ele ela ia matar legal o pessoal está perguntando aqui você fez três playboys qual você gostou mais e que ano que foi o pessoal está perguntando aqui Jurandir 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 a primeira playboy Jurandir Jurandir a primeira playboy foi em 93 na época da abertura da abertura já te rendeu uma playboy me rendeu uma playboy quem foi o o Trípoli foi o Durand 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 que era o cara bom nesse bagulho aí mas não importa aí a outra foi em 2001 quando eu fiz Porto dos Milagres a personagem Socorrinho que foi linda e o que mudou na foto você de uma pra outra o que aconteceu assim de diferente eu estava muito diferente assim tu botou um silicone não não tem silicone não tem silicone não não tem silicone sério sério uma mulher rara é natureza generosa mulher rara tu não tem silicone nunca botou silicone nunca botei silicone as pessoas devem estranhar porque toda mulher é normal né depois de acabamento e tudo mais mas eu nunca coloquei por medo assim de não me sentir eu acho que vai me incomodar ter um corpo estranho dentro de mim mas vontade até tive mas não está me incomodando não depois tem que trocar também tem um tempo tem que trocar isso é meio desagradável mas eu nunca tive vontade e a primeira foto para a outra o que você acha que mudou a primeira foto porque eu era uma menina na abertura muito menina realmente você vê nas fotos o rosto as fotos eram bem mais recatadas sempre com camisolinha insinuando mais do que mostrando alguma coisa não que a outra também eu sempre tive muito cuidado assim se tem uma coisa que eu fiz nas minhas playboys eu sempre exigi de escolher as fotos né que iriam para a matéria a segunda foi em 2001 tipo 10 anos depois quase né então assim já era mais mulher tem uma diferença já tinha já tinha uma carreira né fui convidada por causa da personagem que estava fazendo muito sucesso ela tinha um apelo muito sexual né então assim essa era a mudinha essa era a mudinha essa daí era a socorrinha socorrinha a mudinha eu também fui chamada para fazer mas eu recusei essa era a danadinha a socorrinha era a danada era a danada era a novela das oito da Agnaldo Silva e ela era a danadinha e qual era o pessoal ela fazia o que a danada uma quenga era a quenga era a quenga era o que ela traiu o marido ela queria ser quenga ela queria ser quenga ela queria ser quenga ela era a filha da prefeita mas ela tinha o sonho de realizar fantasias então ela era a Belle de Ju a Bela da Tarde ela saia à tarde para fazer programa e realizar suas fantasias sexuais olha que maravilha até vou ver essa novela de novo são as quengas de Agnaldo Silva eu já fiz duas quengas para Agnaldo Silva na Indomada a Maribel que era a quenguinha que queria se casar ela era a quenga e queria ficar pura no caso da outra eu fiz o contrário eu era uma menina de família que queria ser quenga e é difícil fazer esses personagens assim? ai divertidíssimo imagina divertidíssimo Agnaldo Silva para mim era um autor que eu assistia quando era criança e eu tinha o desejo de participar das novelas dele né dessa ficção esse realismo fantástico que ele escrevia né da novela que tinha Caderudo é Tieta é dele Tieta é dele então assim era um universo que eu sempre tive o desejo de participar e eu fiz três novelas dele né porque tem que por exemplo outro dia eu estava vendo uma reportagem a Débora Seco quando ela fez a Bruna Surfistinha deve ter sido muito difícil aquele papel assim tem que ser muito atriz ali realmente porque ali ela fez uma filmagem ela fez uma filmagem brava ali tu faria uma Bruna Surfistinha se te convidasse você acha que você conseguiria fazer porque ali o bagulho ferveu né cara é não sei não sei sinceramente não sei por exemplo teatro eu não faria um papel assim já fui teatro que eu vi né atores que ficavam nu em cena mesmo eu que sou uma artista admiro a arte mas eu não conseguiria fazer né foto eu acho mais fácil porque é papel você está no estúdio tem poucas pessoas TV teve muitas cenas acho que a gente faz cenas né de amor mas é sempre tudo muito bem cuidado pra que não apareça nada então assim eu sempre me senti muito protegida dentro da TV porque a TV realmente não pode aparecer né então assim não podia né porque agora já está mais agora verdades secretas aí séries e cinemas você sabe que tem coisas que são mais fortes mas aí depende de como vai ser essa abordagem que vão fazer pra você o papel se vai ser importante pra sua carreira se você tem essa vontade de fazer eu não tenho vontade de fazer hoje hoje mas se você fosse fazer o papel da Bruna Surfistinha você acha que você não conseguiria porque você no caso te faltaria não talento mas faltaria sei lá se despudou você ficaria bloqueado ficaria eu acho que sim acho que sim é porque é muito difícil eu acho que sim tem que ser realmente muito solto ela foi uma puta de uma atriz ela é ela é maravilhosa se entregou mesmo é um papel difícil eu vi o filme ali e falei tem cenas surreais tem que ser atriz ali tu acha que você não segurava um papel desse é difícil não hoje não hoje eu não faria tudo também é a época de repente mas eu estou dizendo que as vezes a gente vai até um degrau só eu não conseguiria não me sentiria bem eu acho que hoje não é o que eu te falei depende de como é a abordagem depende do papel não sei eu teria que ver que ler para saber se eu realmente teria vontade ou não de fazer é porque as vezes você já recusou algum papel você faria qualquer papel você como ator você que é um ator já 35 anos então você teria alguma como é que se diz alguma rejeição de algum papel alguma rejeição de algum tipo de papel não cara a princípio não assim só uma coisa que eu olhei e falei pô não isso não mas é muito difícil muito difícil assim acho que faria qualquer coisa eu faria qualquer coisa mas não qualquer coisa depende do filme do lugar do trabalho qual é qual a produção qual a coisa não é qualquer coisa pessoas envolvidas os profissionais que tudo isso conta porque tem muita coisa que chamam aí para você fazer uma coisa que é tipo ah porque as vezes você tem papéis por exemplo de repente um cara chama fazer um papel de um assassino de repente você tem um bloqueio sacou vai fazer um papel de um estuprador que não sei o que de repente você tem um bloqueio porque vem com uma energia forte mesmo esses personagens vêm com energia pesada é então estou falando dessa você tem que fazer uma culpa de um ator você vê aquele Coringa aquele ator que fez o Coringa ele se matou depois porque ele entrou na onda do Coringa quer dizer dizer né ele tinha depressão né ele sofria Heath Ledger Heath Ledger não tem essa história você que assiste o Coringa ele se matou após o filme porque ele começou a ter Heath Ledger traumas na cabeça por causa do papel de Coringa eu estava lá em Nova York sabia eu estava perto eu estava a três quarteirões de onde ele morreu eu estava lá no dia que ele morreu eu estava dizendo então em determinados papéis a pessoa tem que ser muito bem preparada para poder psicologicamente psicologicamente porque você abraça numa parada que de repente você é que você tem que começar a raciocinar daquela forma pesada daquela forma a coisa você tem que raciocinar como artista é fora é difícil mas eu falei depende muito assim para aceitar um papel desse né que eu falei tem que ver as pessoas envolvidas a história se eu me apaixonar se eu não me identificar eu digo não que papel que você gostaria de fazer que você não fez que você ia falar assim poxa se eu fosse fazer um um filme eu gostaria de ser a tal pessoa que já existiu e tal bababá sei lá uma coisa assim tipo sei lá essa essa primeira dama agora da Inglaterra que morreu a rainha da Inglaterra 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 eu estava vendo a história dela fantástica a história dela sim tem várias séries uma vida dedicada a isso é sensacional fazer um personagem como da rainha Elizabeth complexo com essa vida com essa trajetória há anos porque você vai fazer ela nova vai acompanhando e até isso é é um presente mudou a atriz ali mudou na faixa etária mudou ela foi até uma faixa etária depois foi outra atriz mas assim isso aí é um presente você receber uma proposta pra fazer um personagem assim eu adoraria históricos é difícil né porque estava vivo ainda vivo ainda vivo é muito difícil fazer um personagem muito difícil o cara que fez o Elvis agora você viu o Elvis eu assisti maravilhoso e o cara nem parecia tanto mas ele deve ganhar o prêmio não deve deve ser indicado pelo menos o cara que fez o Queen também porra ganhou adorei o Fred Merck também assisti qual o nome dele nome daquele ator Rami Malek Rami Malek Rami Malek Rami Malek Rami Malek você fala o negócio que ele porra o nome de fulano de tal porque ele é um ator maravilhoso você vai muito no cinema você gosta de ficar vendo Globoplay Netflix você gosta de ficar em casa adoro assistir série em casa ou tu vai no cinema mesmo não mas eu vou mas o filme tem que ser bom tipo o último que eu fui assistir que eu amei foi Top Gun qual? Top Gun Maverick Maverick é esse último é ele continua todo mundo falando bem cara eu estou com um pouco de preconceito para ver não o roteiro é maravilhoso o Silas não gostou né Silas eu também fiquei com preconceito mas falam que todo mundo fala que todo mundo que vê fala que é maravilhoso gente é maravilhoso é tão bom quanto o primeiro tão bom quanto o primeiro o roteiro é muito bom surpreende acho que o Tom Cruz está maravilhoso ele continua um ator lindo né a gente olha ele e fala meu Deus se você contrassenasse com o Tom Cruz você dava um beijo teco ou um beijo de verdade fala a verdade olha o Serginho não não agora tu vai falar a verdade aqui no nosso porque eu duvido que ela daria um beijo ela pode ser casada pode ser apaixonada é o Tom Cruz né é o Tom Cruz porra nem fale o Tom Cruz até nós beijavam o Tom Cruz engraçado esse negócio de fama né porque você imagina o Tom Cruz daquele cara mas se você vê ele pessoalmente o Tom Cruz é um cara assim baixinho assim passa quando é aquele cara que chega calazão ele é na dele só que ele é muito simpático ele tem aquela coisa do carisma né carisma ele é muito carisma é bonito é bom ator eu participei do aí pega os tomados são todas de baixo pra ele parecer alto e bota os atores mais baixos que ele tem todas as técnicas eu chamei ele pra fazer uma participação no meu filme agora o malandro errado que deu certo ah que pena aí ele falou não e mandou o Tom o Tom Gerri mandou o Tom né o Tom aí quem sei o Tom Cavalcari veio o Tom Gerri eu ficava de gatinho e o cara ficava atrás de mim eu sou o Tom eu sou o Tom mas você sabe que eu fiz a participação no Mib e eu filmei lá com aquele aquele cara que faz o Thor o Christian como é o nome dele o Chris você que sabe tudo Chris Ruffer Ruffer eu fui lá em Los Angeles aquele loiro bonitão é o Thor Chris Ruffer Ruffer essa Mônica tá levada é o Tom Cruz vai pro Chris vai pro Chris ô Alaú tu abre teu olho não deixa viajar lá pra fora não hein meu irmão abre teu olho ó eu fui fazer a participação no Bibi quem assistiu o Mib 4 homens de preso vocês vão me ver no cinema lá tem uma pesquisa e tal lá me convidaram e eu estive lá quando eu cheguei lá em Los Angeles entrei lá no estúdio um estúdio enorme e tal e meu irmão Mônica todo mundo meu irmão sabia os meus bordões eu já cheguei lá o cara rai rai eu falei porra tô arrebentando rai pra cá rai pra lá depois eu vi que rai era oi eu fiquei decepcionado porque eu achava que rai o cara já veio pra mim e falou rai eu falei rai eu falei não é rai não é rai o cara ficou me olhando assim de pantalho e foi embora aí o outro passou rai eu falei não é rai não é rai aí o cara também me olhou e foi embora eu falei pô meu irmão os caras só metem o meu rai cadê o meu iaié e deu o meu glu glu e aí eles falam muito aí o cara fosse yeah mas eu agradei mais no rai eu achava que era rai só que era rai depois eu descobri que rai é oi todo mundo dá oi pra todo mundo aí eu falei pôrra aí eu fui embora fui embora fiz só uma participação rápida e o yeah eles só usavam um né então eu vou ficar o yeah não é yeah o meu yeah os Beatles me copiou os Beatles love yeah 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 me copiaram Mônica me copiaram ô Mônica o que você admira mais num ator assim quando você vai no cinema tu fica ligado no ator você que é cineasta você que é roteirista tu observa mais o que num ator o olhar do cara a performance o pá o jeito que ele pá que ele anda que ele fala é porque vocês tem uma mania né bicha de repente você qual é o ator que você mais gosta que você fala assim poxa esse cara pra mim é o beautiful bonito ou talentoso você tá perguntando os dois tudo junto George Clooney acho ele maravilhoso muito parecido comigo vai vai as mulheres adoram esse cara né bicho porra esse cara é esse cara todo mundo me fala isso você é cara do George Clooney sabe quem parece com ele o Brad Pitt o Juno o Juno o Juno parece o Juno o Juno parece tem o mesmo tipo físico eu sempre falo pra ele eu falei meu irmão tu só substitui o príncipe só esse George Clooney esse George Clooney esse George Clooney que mais vai lá George Clooney esse Brad Pitt Brad Pitt muito parecido com ele gosto do Robert De Niro Robert De Niro temos o mesmo talento Robert De Niro que absurdo eu gosto de gente talentosa é é verdade é eu assim você falou quando eu vejo um filme eu presto atenção eu presto atenção no conjunto mesmo da interpretação se está entregue se está verdadeiro dentro do personagem se o roteiro é bom tu fica reparado no roteiro tu é roteirista tu fica ligada no negócio do roteiro sim porque se o filme for chato eu vou embora eu desligo eu durmo não consigo ver tem gente que fica reparando se tem continuidade se a manga da camisa tem gente que repara em tudo ah não isso eu não reparo a minha continuista lá do filme eu até quero mandar um beijo para a Karen ela é sensacional meu irmão uma continuista é muito importante no filme ela fica ligada ela tem coisas que ninguém vê vai falar assim olha a sua gola o lado do cabelo o lado do cabelo está para cá ela é muito boa eu fiquei impressionado com isso porque são coisas que a gente não vê mas a pessoa vê vê e está ali para isso o trabalho dela é esse é esse é preparar e é difícil porque você tem que estar ligada realmente e tem programa que só fala sobre isso sobre as descobertas desses erros de continuidade de continuidade porque ela deve existir muito é tem mas muito ela entra de cabelo molhado depois está seco quando saiu não está seco entrou com boné saiu sem o boné e as vezes a gente no filme de ação você não vê você não repara você não vê é verdade aí quando tem os errinhos lá que mostra você fala gente como é que eu não vi isso não percebi é verdade eu também estou meio distraído eu não vejo não e dos atores brasileiros quem você tem mais assim você fala puxa queria tanto contracionar com esse cara se eu pudesse eu contracionava com ele olha eu trabalhei com grandes atores né tipo eu comecei com a Eva Vilma e Cláudio Correia Castro era o meu núcleo era assim aprendi muito ali Cláudio era incrível incrível as histórias dele maravilhoso sempre contando histórias de mau humor era muito bom ele era mal humorado tadinho ele era mal humorado ele era um pouco mal humorado sim eu trabalhei no chocolate com pimenta fiz muita cena com ele quem que é esse quem que é esse Cláudio Correia Castro grande ator você foi já então assim foi a Vivinha que foi assim que eu estou falando que foi minha primeira novela que eu tive que era o meu núcleo Eva Vilma então assim eu entrei ali pequenininha olhava meu Deus eles são muito grandiosos pra mim sabe e assusta isso assusta assusta mas tem muitos que ajudam né cara só me ajudou a Vivinha foi de uma gentileza né de me abraçar e falar não vem faz me ensinou a chorar em cena isso é muito legal isso foi muito bom então assim eu trabalhei com grandes atores com Fagundes trabalhei com o Antônio Fagundes com o Antônio Fagundes em Porto dos Milagres né pô só só fera os grandes atores são generosos são muito generosos porque eles sabem que o trabalho não se faz sozinho sim é um conjunto que tem que dar certo então todo mundo tem que estar bem pra que o Dali ser bom quem tem cara de ser muito generoso é o Tony Ramos o Tony é um ator que eu sempre tive muita vontade de trabalhar porque eu acho o Tony Ramos grandioso um ser humano muito gentil ele passa isso mesmo e é muito querido dentro da casa mesmo e ele é assim e fora que é um ator maravilhoso e um cara sério ele é muito bom ele passa uma credibilidade realmente ele é uma pessoa que eu gostaria de um dia trabalhar e bem casado ele é casado ele dizem que ele é um cara assim aquele cara que não sai no pulo muro de parada sacou assim dizem que ele é um cara assim que certinho é o exemplo do certinho é o Zico da atuação é tipo o Zico da atuação eu acho que ele é um profissional que zela pela imagem é isso aí tem uma imagem zela e zela por ela eu acho muito por isso que tem tanta credibilidade tanto as pessoas respeitam e é um ator pra mim que eu acho fantástico bem camaleão eu tive uma briga com ele lá na Globo quando eu fui na Globo em 90 e o até hoje eu não entendi até que era de repente a gente poder fazer as pazes o macaco da posse esperado ele ficou doente com febre e aí como é que pode substituir o macaco e tal aí eu passei no corredor o Tony Ramos estava trocando a camisa entendeu estava assim trocando a camisa botando a camiseta quando eu vi o Tony Ramos sem camisa eu falei pô Tony dá pra tu quebrar um lugar e fazer entrar aqui na posse esperado só porque o macaco o macaco o macaco ficou doente ele ficou doente ele ficou olhando pra minha cara e nunca mais falou comigo não sei porquê é uma boa piada meu Deus isso é mentira muito bom o Tony Ramos dizia que ele é todo piludo mesmo né cara é apareceu em novela sem camisa todo mundo é famoso ele não entrou na moda da galera porque a galera começou a depilar porque antigamente ninguém depilava na minha época mesmo quando era jovem todo mundo ficava cabeludo na praia hoje em dia todo mundo depilado hoje é todo mundo novinho né teu marido teu marido depila assim o peito essas coisas você é daquelas que vem cá ele passa a máquina assim pra não ficar muito mas a máquina não depila não depila mas tu gosta você vai lá e passa você porque a mulherada ajuda também a mulherada a mulherada cuida as coisas mudaram antigamente o homem hoje tá mais vaidoso se permite ter esse cuidado claro mas tem que ser tem que ser sim o rabelo é todo depilado eu? você depila? não tem nem pelo cara então é todo depilado eu sou depilado naturalmente nem pelo eu tenho eu sou super tudo tem pelo no corpo? não muito pouco só nas pernas tem que passar a máquina a mulherada não gosta esse negócio de cabelo a mulherada tem que mudar tem que entrar na moda a moda é depiladinho entendeu? é todo lisinho mas eu já sou depiladinho todo lisinho tem que entrar é ou não é Mônica? é eu depilo depilado claro o alaô não é todo depilado? sim eu tô saindo o alaô vamos lá todo raspadinho ele vai brigar comigo depois mas o Sérgio Malandro também é depilado claro pô depilado tá maluco tem que estar na moda é um do inferno isso mas é é claro bicho a mulherada gosta mesmo tem que estar na moda o mundo mudou Mônica tu não acha que o mundo mudou? antigamente que era uma coisa hoje não é outra coisa? claro eu acho que é normal né assim esse processo de mudança nós somos seres evolutivos a gente tá sempre evoluindo as coisas mudaram as vezes não evoluem mas a mudança acontece acontece você vai na onda as coisas mudaram meu irmão mudaram você viu o Big Brother do Tiago Abravanel o Tiago Abravanel o que que tem? no Big Brother fazendo o comercial do Avon ele é dono da Jequiti Rabelo como é que pode isso Rabelo? é podendo meu amigo eu vi ele falando da Avon no Big Brother e ele é dono da Jequiti pois é as coisas mudaram? mudou? mas eu tô brincando aqui ganhou mais dinheiro eu tô brincando aqui mas as coisas não mudaram Mônica você não acha que muita coisa que era antigamente hoje em dia se você fizer a pessoa fica espantada e ao mesmo tempo se você fizer hoje se você não fizer coisas que antigamente você não fazia as pessoas se espantam até expressões mudaram você hoje estão querendo proibir algumas expressões que pra gente era natural como eu te falei antigamente as mulheres eram mais naturais hoje é todo mundo com a mesma boca essa harmonização facial é a mesma boca é o mesmo cílio existe realmente esse processo e físico mudou de mudança é um padrão que se cria você vê na praia os biquinis antigamente os biquinis eu me lembro quando saiu o primeiro fio dental hoje não se usa mais fio dental hoje não se usa mais fio dental é feio é brega mas antigamente você lembra quando nasceu o primeiro fio dental na praia era um escândalo aquela coisa toda asa delta asa delta tem até hoje é bonito é até hoje tinha um que era mais baixinho que as mulheres usavam mais baixo nos anos 80 que não era tão alto aí depois as coisas mudaram você tem que se atualizar é mais a ver que a moda ela vai e volta sim ela sempre se recria eu usava sunga na praia depois comecei a usar um short que era mais que ia até a coxa e hoje eu uso aquele short de surfista bermudão é bermudão porque eu me sinto melhor então a gente vai mudando os bagunos é verdade é isso aí não tem essa não e quando a gente fala em praia a gente fica com sede quando a gente fica com sede o que a gente lembra a gente tem vontade de tomar a cerveja e quando a gente quer tomar a cerveja a gente toma o que? império ah minha cerveja império é a cerveja império é por um malte aquela geladinha você que está agora nos vendo agora e se você não está tomando esse final de semana se você não está nos seguindo segue a gente segue a gente porque aqui só tem coisa boa você está na praia eu estava aí bate aquela sede você está suando do sol aí bate aquela sede você fala meu Deus eu só queria tomar império pra descer geladinha porque é império Mônica a império desce muito leve ela é levinha ela é levinha ela vai descendo você não vai sentindo e ela é puro malte e quando a pessoa entra aqui no QR Code aqui ó aqui em cima da cabeça do rabelo o que que acontece vai lá na websérie a lei da pureza da cerveja pra ver como é que é feita a cerveja império é puro malte com lúpulo de ralertal repete isso repete isso é lúpulo de ralertal você viu Mônica como é que o cara fala é coisa boa é coisa boa pois é o Rabino qual é essa que você gosta mais eu gosto da gold a gold é gold essa daí é gold essa daí não a amarelinha do teu lado aí do teu lado aí é isso essa aí essa garrafinha sensacional também tampinha que você tira assim rapidinho o Alaô gosta de cerveja o Alaô gosta eu sei que gosta Alaô vou te mandar uma caixa da império pra você quando você estiver depilando você toma cerveja porque você sabe que você vai pra praia você sabe que você vai pra praia e vai bonitão porque essa mulher apaixonada não vai vir é apaixonada casal bonito mas eles são se merecem vou mandar uma caixa de império pra você eu conheci o Alaô o Alaô o cara eu gostei do Alaô muito simpático e você ficou dançando a noite toda eu achei uma coisa maravilhosa eu falei meu irmão a gente dançou a gente ficava dançando na festa do Tadeu é isso e que festança né bicho o casamento do Tadeu como é que eu não me dei lá eu esqueço Tadeu e Cris a Cris Cris linda e maravilhosa que casal maravilhoso ó já fazendo propaganda eu vou fazer a próxima campanha da Telecena a Telecena a Telecena da família a Telecena da família a Telecena eu botei no meu filme olha o meu filme tem uma cena da Telecena que eu tô ferrado no filme né aí eu falo puxa vida aí eu tiro assim ainda tenho uma esperança que eu tenho a Telecena e ganhou no filme aí você vai ter que ver o filme mas que casal maravilhoso o Tadeu da cara e a Cris e a Cris e que festa que a gente foi né ai foi maravilhoso o casamento que festa que a gente foi meu irmão dancei a noite toda é mesmo que delícia dançava mesmo com o marido eu até falei vai lá olha como é que a Mônica tá que legal né animadinha animadinha você sempre foi animada animadinha e ó ó vou mandar a caixa de cerveja pra você da Império pra gente comemorar ou marca um churrasco na tua casa aí que a gente vai lá porque quando a gente toma Império já notou que churrasco essas coisas todo mundo fala mais bem-humorado fica mais alegre claro que fica e ele é puro malte e é puro malte e não tem ressaca no dia seguinte falei ô Mônica me diz uma coisa você quantos anos de carreira? assim eu fazendo comercial eu comecei aos 13 anos né tem um currículo aqui faz uns 30 anos de carreira é aos 16 anos decidiu se inscrever no concurso de beleza Musa Verão do Rio foi Musa Verão foi Musa do Verão calou no coração tu ganhou o concurso? ganhei onde é que foi isso? foi ali que começou faixa ganhei foi em Ipanema na praia o concurso e a gente sabe antigamente tinha muito concurso hoje não tem mais né as Panteras e era tão legal isso o Amaral Ricardo Amaral promovia muito era uma mulherada bonita mesmo que participava dos concursos e eu teve esse concurso Garota do Verão 1987 87 acho que eu tinha 16 anos exatamente e nem esperava assim que eu fosse ganhar foi o primeiro concurso né que eu entrei e eu ganhei aonde foi isso aí? na praia? na praia de Ipanema fizeram uma passarela fizeram uma passarela na praia? passarela bonita e a galera ali gritando a gente toda bonitona desfilando tipo de Havaiana coisa flores no cabelo a Mônica sempre foi muito muito a Mônica barbarizava em 90 tu assinou um contrato com as maiores agências de modelo internacional a Ford Model foi para Nova York nos Estados Unidos onde você brilhou bastante olha o que o rico maravilhoso aqui ó desfilou para diversas marcas em 93 estreou e virou musa na abertura da segunda versão da novela Mulheres de Areia essa noite vai ter lua cheia atuou em um episódio da série Confissões de Adolescentes na TV Cultura em 94 passou pela oficina de atores da Globo e teve uma participação especial em 4x4 com o Renato Gaúcho com o Renato Gaúcho Renato Gaúcho tu perdeu essa Renato perdeu o Playboy essa tu não conseguiu ainda na Rede Globo atuou nas novelas História de Amor Chocolate com Pimenta entre outras fez ainda duas personagens em Malhação além de episódios da série A Vida como ela é exibido no Fantástico e o programa Você Decide faz por você decide vários eu era a rainha do Você Decide como é que era isso a gente nunca sabia o resultado a gente decidia como é que ia ser o final é o público decidia a gente realmente gravava dois finais e teve um que fez muito sucesso que eu fiz com o Marcelo Faria e o Márcio Garcia que era Mulher de Amigo Meu que o público tinha que votar se eu trair ou não o meu marido com o melhor amigo que meu marido tinha sido preso e o Márcio Garcia foi me visitar e o público decidiu que tinha que trair olha que público safadinho aí eles falavam você tinha que trair quem era o namorado o namorado era o Marcelo Faria e era o não era o marido o Marcelo Faria eu tinha que trair o meu marido com o Marcelo Faria que era o Márcio Garcia o Márcio Garcia foi teu marido era o Márcio Garcia foi corno foi corno esse Você Decide fez assim foi um sucesso que todo mundo sacaneava eu adoro o Márcio logo o Márcio foi outra parada vários Você Decide eu adorava fazer um programa que assim o público participava esse era muito legal tinha que voltar o Você Decide tinha que voltar era um programa você lembra do Você Decide Sim, sim eu acho que eu fiz algum mas a garotada que não conheceu o Você Decide o Você Decide era um programa que você faz e tinha uns fatos reais tinha umas historinhas umas historinhas e quem apresentava era o tiveram vários apresentadores o Marcelo Marcelo que faleceu o meu amigo puxa vida tu maluco fazia o Cidade Alerta ele não fazia o Você Decide Marcelo Rezende sim, sim, sim chegou a apresentar eu não lembro quem apresentava foi o primeiro sim, sim foi o primeiro foi o primeiro Marcelo Rezende teve sim apresentou sim mas a história do Você Decide eram histórias reais baseadas em histórias reais Fagundes teve várias pessoas não, não eram histórias inventadas inventadas e qual era o programa da Globo que tinha umas histórias reais que as pessoas passavam não, não Você Decide eram histórias reais também tá vendo? é não, não com Marcelo Rezende com Marcelo Rezende primeiro você decide por causa do da Rua Cuba aí caso da Rua Cuba foi o primeiro eu acho que tinham coisas que eram verdade tinham outras que eram meio fictícias é é porque porque tinha é porque tinha o negócio do público mas depois acho que mudou depois foi mudando e virou histórias mais de ficção mais comédia fiz bastante tinha que voltar tinha que voltar o Você Decide sabia que era o público votava e queria ver o circo fogo no parquinho queria ver o circo pega fogo é porque nesse aí por exemplo você decidiu que você trairia o marido e a gente gravava realmente dois finais né assim e a gente ficava sabendo na hora era a época da ligação que ia ao ar porque tinha que ligar era a votação era a votação de ligar ligava mas parou o Brasil isso aí era um programa era um sucesso todo mundo assistia Você Decide foi um grande fala como é que foi você fazer papel de muda e fazer sucesso as pessoas não ouviam sua voz tu era mudinha e você fez sucesso numa época que todo mundo falava não era na época do Charlie Chaplin porque se você Chaplin você fazia sucesso também agora foi difícil ficar muda você aprendeu o negócio de Libra você chegou a aprender aquelas coisas aprendia tudo bem oi tu não aprendeu oi tudo bem já falei com você aqui isso é um oi eu tenho um intérprete de Libra igual o Rai 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 assim é Rai tu não aprendeu não cara aprendi tudo ela tá fazendo pra você cara ela tá falando esse negócio do Rai quero ver você falar mesmo fala assim pros seguidores assim ó siga siga o canal papagaio falante vamos lá como é que é isso eu não sei não lembro mais mas eu por exemplo mas na época tu aprendeu o que qual seu nome então pra você aí essa diferença a linguagem dos sinais são sinais que você tem que fazer pra você falar nome de pessoa e lugares que você usa o alfabeto por exemplo M O N I C Mônica né meu nome é Mônica aí você fala o alfabeto o resto são sinais realmente ó você tá você tá 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 bonito você tá bonito porque eu tenho um intérprete de Libra no meu show eu convido sempre os surdos pra ir no meu show gratuitamente e faz muito sucesso porque ele é cara o intérprete eu juro que uma vez eu fui assistir uma peça tinha um cara tinha uma dupla de coisa cara que os caras roubaram a cena a gente tava rindo gargalhando dos caras a peça nem era tão boa mas os caras estavam dando um show é um perigo também porque a gente ria dos caras os caras eram maravilhosos eu levo pra eles se divertirem os surdos claro isso é legal é muito legal porque eles se divertem eles dão risada eles ficam ali eu brinco também com o intérprete então mas eu falo muito de besteira né porque aí eu falo sacanagem eles vão fazendo é muito divertido mas tu chegou na época por que que fez muito sucesso esse personagem porque a história era linda a personagem era muito muito doce ela teve um trauma né ela ficou muda por um trauma que ela viu o pai que era médico o cara corrigiu aqui a gente viu esse do histórias reais por exemplo o cara corrigiu caso verdade caso verdade é o linha direta linha direta isso aí quem foi porque você decide tinha dois finais o povo discutiu então linha direta era isso que eu não estava entendendo que se era caso real Lívio Castro obrigado Lívio Castro Castro linha direta prendia até pessoas pelo programa porque você conseguia prender lembra a verdade eu sei Lívio Castro deixa eu explicar pra você a gente recebe um papel tem uma produção muito muito que a gente faz muitas pesquisas né então eles vão botando aqui sucesso você decide programas que eram reais então temos que contratar o Lívio Castro para dar uma ajuda ajudar na produção aí na pesquisa a Daniela Gurgel também falou que vários atores apresentaram o Você Decide Antônio Fagundes Tony Ramos Valmo Chagas Lima Duarte Raul Cortez Suzana Verne Carolina Ferraz Renato Cerebelli olha só Suzana Suzana Verne Suzana Verne é Suzana Verne cadê a Suzana Verne ué tá pra Portugal casaram com o Júlio com o Júlio César eu tive em Portugal em 2000 eu encontrei com ela em 2018 que eu fui a Portugal que na verdade eu tava fazendo uma novela no Marrocos eu fiquei dois meses morando no Marrocos aí quando eu tinha uma folga eu andava por ali na Europa aí eu fui em Portugal e tive com ela ela tem um salão tá linda a família é linda continua bonita ela linda maravilhosa sempre foi bonitona e ela teve filhos com o Júlio vários filhos e eles estão casados o Júlio e o Júlio César nosso goleirão nosso goleirão do Domingão falar em goleirão quanto é o time de futebol Mônica você torce pra algum time você tá ligado ao futebol se liga na parada não mas eu gosto eu tenho uma simpatia pelo Flamengo mesmo Flamenguista garota carioca Flamengo tá demais Flamengo joga amanhã né bicho mas perdeu uma chance de ficar perto chegar mais perto aliás o Marcos Braz o Marcos Braz cadê você meu filho ele é candidato a ter deputado federal e porra eu falei pra ele vir aqui eu adoro o Marquinhos vice-presidente também vice-presidente conheço o Marquinhos vice-presidente do Flamengo já viajei com ele com a namorada dele na época na época lá pra trás agora tá casado com a Ana Paula Ana Paula que é minha amiga também que eu adoro Ana Paula é um grupo que todo mundo se conhece mas o Marcos é muito bacana aqui no Rio ele vai vir pra deputado federal agora ele é muito sério o Marcos Braz é um cara muito íntegro muito bacana eu gosto muito dele vem pra cá qualquer dia Marquinhos pô fazia umas besteiras aqui falava sobre o Flamengo Flamengo tá a marca mas o Fluminense tá indo lá meu irmão meu flusão tá chegando tá chegando vocês vão ter notícias aí a minha mãe é Botafogo procure saber e quando eu era criança ela dizia que eu tinha que ser Botafogo e eu achava que eu não podia trocar de time né porque ela falava você tem que ser Botafogo e eu chorava porque falava mas eu não quero ser Botafogo e eu falava que era Botafogo aí quando eu cresci que eu entendi que eu podia trocar virar casaca trocar virar casaca escolheu o meu time e eu escolhi o Flamengo foi o que eu fiz não é a mesma coisa o Alaô é ligado a futebol? o Alaô gosta de ver futebol? ele é santista e quando ele tá vendo futebol você fica ali atrapalhando? não, 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 não não, porque ele vê Santos e aí não me interessa muito não eu tenho uma situação muito engraçada que eu passei no Maracanã conta pra gente conta, conta, conta isso assim foi surreal eu fui convidada pra ir no Maracanã novinha né na minha adolescência aí foi eu minha mãe várias amigas minhas pra assistir um Fla-Flu aí a gente né botou shortinho camisetinha do Flamengo amarrada tenizinho toda bonitinha e eu errei o lugar que a gente ia ficar e acabei e fui pro Marque Bancada de torcida assim foi muito toda a gente entrou foi pra geral né quando eu entrei assim na arquibancada a galera todo mundo né sentada assim né começando o jogo a gente meio que atrapalhando em pé começou um coro pra mim pra minha mãe eu falei é minha mãe e aí a gente assim morrendo de vergonha ela foi pra torcida errada eu fui pra torcida errada entrando shortinho camisetinha torcida errada pediu né não e a gente saiu assim abaixadinho de quando a gente ia vambora vambora era torcida você tava investindo de que? Flamengo né e qual era a torcida e qual era a outra torcida? eu treino Fluminense eu treino Fluminense e começaram a chegar você de primeira agora era xingar pois é que coisa feia você deu sorte Fluminense é tranquilo agora tem torcida que você troca entra na outra torcida tá maluco mesmo foi um xingamento leve né assim é aquela época podia falar hoje em dia hoje em dia hoje em dia não iam falar mais disso assim Sonia Pinho Sonia Pinho manda beijo para Mônica de Portugal alô Portugal Portugal tá assistindo a galera assiste tudo do lugar do mundo tu morou em Portugal? já morou lá? curtiu? não mas muitas novelas todas as novelas passam lá já fiz muitas capas de revista pra Portugal e o povo na rua realmente me reconhece assim né lembra das novelas que bom né isso é gostoso é gostoso aí eu adoro Portugal né eu fiz show em Portugal agora não antes da pandemia eu fui fazer show lá e o pessoal eu adorei o pessoal mas o pessoal lá ele né eu me lembro que eu tava no shopping aí o elevador assim desceu assim parou assim abriu a porta eu falei por favor tá subindo ou tá descendo? tá disparado eu falei mas eu só quero saber se tá subindo ou tá descendo tá disparado não está a ver aí eu falei então tudo bem pode ir embora eu vou ficar por aqui direto porque eles falam tudo assim né cara é engraçado objetivo né eu gosto muito do pessoal lá de Portugal até que ele voltava a fazer são literais pra fazer show e vem cá tu foi no Rock Rio tu é ligado no Rock Rio tu chegou aí com o Alaô tu deu uma passeada lá não esse ano eu não fui não e queria ter ido você chegou não não queria ter ido tu jogou porque não tinha ninguém que tinha não queria ver o show do Coldplay Coldplay foi um show foi um show bonito foi um show maravilhoso não mas não tive vontade não tem mais tensão pra essas coisas assim esses shows assim eu viajei com meu marido a gente foi pra Búzios então a gente tava lá né mesmo final de semana a gente se falou vocês foram lá pra casa do Wolf Wolf fez aniversário foi aniversário dele parabéns Wolf Maia parabéns Wolf beijo Serginho Malandre do Papagaio Falante o Wolf teve aqui onde você tá sentado ele teve aqui ele deu um show aqui o Wolf deu um show ele é maravilhoso então tu não é mais ligado a essas paradas de Rock Rio você não se anima mais pra isso? ah não me animei não é muito trânsito toda aquela programação eu já fui muitas vezes no Rock em Rio não tem mais saco não esse negócio não é questão de saco é que realmente esse ano eu não me animei tipo não tive vontade de passar por todo esse processo de multidão de estar ali talvez ano que vem eu me anime mas assim o único show que de repente eu gostaria de ver seria o Coldplay que foi um showzão que foi um showzão do Alipo também eu gosto mas não tava animada não eu tava eu tava melhor em Búzios pegando uma prainha gostava mas foi ótimo foi ligado aqui no Carnaval porque eu tava lendo aqui o teu currículo aqui e não só lendo porque eu também já presenciei várias vezes você foi você foi da Grande Rio você foi da Beja Flor você desfilou muito na época do Joãozinho 30 né você foi meu você leu errado eu sou da Grande Rio ela é da Grande Rio é é que a primeira vez dela olha aqui tá aqui ó estreou na Beja Flor estreou primeira vez dela aqui a produção isso aqui é a produção de bota agora eu vou explicar não tá errado não tá errado ela estreou na Beja Flor deixa eu explicar primeira vez dela na Avenida vocês mandam eu falar esses negócios aí eu fico com o cara de babaca na frente da convidada tá aqui ó é veterana da Sapucaí onde desfila desde 1921 depois eu vou mostrar foi destaque passista e até atravessou passista não sou passista tá aqui ó não sou passista não sou passista aqui da produção que bota aqui esses imbecis esse ano eu desfilei na Grande Rio foi campeã tá aqui ó lê aqui boniquinha lê aqui ó lê aqui é verdade não mas eu vou explicar eles fazem sacanagem ela vai explicar pra eu ser o burro eles botam aqui tudo aqui ó lê aqui lê aqui a Beja Flor eu desfilei na seguinte situação eu era adolescente foi a primeira vez que eu fui na Avenida e foi o ano que o Joãozinho 30 desfilou na Beja Flor o ano dos mendigos eu tava nessa eu desfilei também né urubus e ratos sei lá o que tirem suas fantasias tirem suas fantasias e eu fiquei muito emocionada que é a do Cristo né a do Cristo que veio todo tampado eu me lembro tinha uma ala dos mendigos e eu falei assim meu Deus que escola é essa que carnaval é esse foi a primeira vez que eu que eu fui na Poteosa então eu assisti o desfile e a Beja Flor ganhou ganhou e desfilou de novo e aí eu me filtrei de mendiga e fui desfilar sem ser convidada mas eu desfilei nessa situação tu foi de mendiga? eu fui de mendiga eu saí cara tu também foi de mendiga? eram só atores eles convidaram grupos de atores de teatro de coisas pra fazer e aí então foi no desfile das campeãs mas eu já desfilo na Grande Rio há mais de 20 anos lá do nosso querido Jair eu fui madrinha de bateria um abraço pro Jair fui madrinha de bateria né e a primeira vez que eu fui madrinha foi em 96 e depois em 2001 eu fui duas vezes rainha de bateria da Grande Rio e sempre desfilei na escola né vou mostrar aqui uma foto minha desse ano você saiu a Grande Rio uau sim esse ano esse ano essa aqui é você? sim sou eu peraí mostra aí dá o zoom peraí essa aqui é você? sim é o tempo não passa para a Mônica Carvalho o tempo não passa para ela tem vídeo aqui? tem tem vídeo aí da Avenida de Silêncio era isso a gente vai mostrar o vídeo também esse ano foi uma emoção muito grande primeira vez campeão Exu um samba maravilhoso o Grande Rio arrebentou meu irmão foi nunca tinha ganho ficava vice ficava vice já estava merecendo já estava merecendo há anos ganhar anos está fazendo bonito fez vários desfiles lindos merecidos é verdade chegou a hora o Jair não desistiu o Jair é guerreiro porque ninguém desistia batia na trave batia na trave batia na trave até que mostrou aqui acertou né mostrou aqui a nossa musa aqui a Mônica aí na Grande Rio tu está em forma aqui isso aqui é tem efeito especial não isso é foto da Avenida estou te zoando tem que zoar deu aqui a foto bonita a foto e tem um vídeo você sambando aqui tem mostra aqui para a gente sambando bota aqui que isso ela está em forma né o Rabelo o que você faz você malha e olha lá aqui aqui ó aí eu tenho eu sambando peraí essa aí você não samba não? não aqui eu estou me arrumando peraí que eu vou mostrar aqui agora 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 aí bota aí foco aí foca aí tá focando ele está tá vendo aí tá bonito aí aí nossos nossos inscritores não eu estou louco nossos inscritos inscritos nossos inscritos nossos seguidores aí do youtube é que antes a gente falava público né meu público inscrito vem seguidores inscreva no canal toca o sino aí maluco toca o sininho aí aí ficou bonito bacana deixa eu ver aqui você aprendeu a sambar onde Mônica você sambar desde garotinha sou carioca né carioca tem samba no pé já nasceu sambando já nasce e esse corpão como é que você arruma esse corpo aqui você faz o que você malha ainda porque você não deixou a peteca cair né bicha Mônica malho eu tenho personal duas vezes por semana faço pilates também musculação com o meu personal eu sempre gostei de treinar né eu tenho esse hábito desde a minha adolescência meu pai foi campeão de fisiculturismo você já tem o DNA né já já via meu pai treinando né desde criança ele fazendo lá todo fortão foi mister Guanabara olha que legal então a gente tem essa cultura dentro de casa não é que leva a sério eu gosto realmente hoje faz parte da minha rotina eu acho que é importante você exercitar corpo mente espírito mas você é daquelas que faz como de três em três horas tem aquela coisa toda você já fui muito regrada já tive épocas que eu fui muito regrada hoje nem tanto hoje eu me dou né a liberdade de comer quando eu tenho vontade mas eu acho que tudo na vida é um equilíbrio né não dá pra chutar o balde sim mas eu tenho uma vantagem eu não gosto de açúcar eu não como doce tu não come doce? eu não como doce não me pega tá de brincadeira olha só é difícil uma mulher não gostar de chocolate é difícil não gosta de chocolate não gosta de doce não gosta de uma tortinha em casa quem é o formiguinho é o meu marido né às vezes eu não tenho doce nenhum em casa porque eu não tenho o hábito mesmo de comer ele fica louco vai na cozinha pega um resto de sucrilhos que tem açúcar você não compra doce? coitado compra o docinho pro Laú ele merece ele é super ele é fortão ele adora esporte ele anda de moto ele corre de carro ele gosta ele deve ser amigo faz jiu-jitsu ele deve ser amigo do Pedro joga tênis ele faz tudo isso ele é um homem que gosta de esporte em todos os sentidos ele é amigo do Pedro o nosso Pedrão ele gosta de correr o Pedro chegou de um rally agora o Pedro é fera ele deve ser amigo do Pedro ele é o presidente da Multisolution ele corria de Porsche corrida de Porsche é, mas deve ser porque o Pedro é desse meio tem várias coisas ele deve ser amigo e você faz esporte você gosta de algum esporte você joga tênis também você faz alguma coisa com ele você joga com ele as paradas? não eu faço mais assim normalmente treino de academia mas nunca foi ligada a um esporte assim? não sou péssima com as mãos já tentei jogar vôlei pentei tênis nunca lutou o jiu-jitsu? não rola não rola nunca rolou comigo isso e o Alaô luta jiu-jitsu? também treina treina ele gosta de luta ele é do esporte então ele é saudável e quando vocês se conheceram que foi o primeiro esporte que vocês fizeram juntos eu tinha que perguntar eu tinha que perguntar eu tinha que perguntar muito iê-iê é claro né qual o nome desses e quem pediu pra parar primeiro assim? quem ficou cansado? bateu no tatame? bateu no tatame o cara é o atleta ela era musa do verão quem bateu no tatame? alguém pede pra parar tem hora que eu venho falar já tá bom foi o Rabelo há quanto tempo você não faz um treino o Rabelo olha Sérgio você não sabe da minha vida tá movimentado deixa isso pra lá Sérgio vamos seguir aqui o papo com ela vamos cantar assim agora o Rabelo é o rei do Tinder ele vive no Tinder é vivo vocês vão me achar lá só entra aí gente me procurem que um dia vocês acham sabe que teve uma amiga minha que se separou definitivamente do marido e ela realmente entrou no Tinder é normal pô é normal e aí ela entrou no Tinder e ela foi pra minha casa era um sábado à noite aí o telefone não parava já foi aí ela ai que inferno aí ela olha que abusado me chamando pra ir na casa dele são duas da manhã eu não conheço a pessoa eu falei mas você tá no Tinder é isso o cara era tipo ele tava uma quadra atrás da minha casa ele morava né ah porque mostra a localização mostra a localização ainda é esse match né aí ela eu vou sair eu vou sair desse inferno eu não quero abusado cara pois é é bem pra isso né mas é uma boa companhia né cara isso é um bom filme né eu morri de rir porque eu falei mas o que você esperava do Tinder eu não sei mas fica esse inferno o tempo todo você tá em reunião e tá lá pitando pim pim dá um bom roteiro pra filme né uma pessoa ficar solteira e de repente entra nos aplicativos começa a sair com as pessoas os aplicativos fica desesperada mas tem muito isso tem muito isso teve o golpista do Tinder agora o golpista do Tinder assistiu também muito boa gostou? curtiu? curti quando a esmola é grande o santo desconfia ah desconfia não tem gente que cai fica iludida o cara existe aquele cara? o cara existe as mulheres caíram naquela história lá é mas o cara não tinha nada o cara roubava o dinheiro das mulheres então o cara coitado das meninas aí vem uma carência isso aqui não foi verdade coitada daquelas mulheres carência e ganância desculpa falei né tipo é o que? o cara tá solto e voltou pro Tinder o cara tá solto e voltou pro Tinder? é pois é malandro agora quem vai ser enganado quem vai ser a idiota porque é uma pessoa não é possível né e cai de novo e cai né e cai você teria coragem de entrar no nesse negócio assim de no Tinder de velocidade pra curtir assim sei lá desse jeito é uma distração né tá você e teu marido não tem que fazer nada só vamos entrar aqui vamos entrar aqui pra brincar vamos entrar no Tinder pra se distrair é porra não seria engraçado isso aí ó até piscou tô falando tô falando só de pensar já deu match hein gente deu match eu tô falando eu tô falando me diz uma coisa aqui Mônica e quais são os seus beiros você tem medo de alguma coisa você tem medo de altura medo de andar de avião medo de ficar no escuro medo de 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 você tem alguma paranoia sei lá tenho medo de que eu sou um pouco claustrofóbica né talvez por isso eu não vá muito em show e é uma coisa que é desde a minha adolescência eu fui em muito pouco em show porque eu não gosto dessa coisa de multidão né ou eu fico realmente num lugar reservado mas ficar ali no meio me dá eu também é me dá um pouco me sinto sufocada porque eu penso que eu vou querer o banheiro eu não consigo passar o banheiro tá longe eu não vou por causa disso exatamente mas assim eu lembro que aconteceu comigo uma situação na casa de um amigo de elevador se ficar parado eu tenho eu acho horrível eu tenho pânico eu também tenho assim de lugar fechado né e aí eu tava dormindo na casa de um amigo meu com a Laor né e o corredor dele é o elevador e a porta e se fechar a porta e ele também fecha o elevador pra dormir né porque é um plano aí ele fecha sai na casa sai na casa e não tem janela puta não tá fechada a porta tá fechada e assim aí eu acordei eu ia lá ou ele tava dormindo e ele dorme lá no final olha isso aí a gente ele mora na veira solto né aí a gente saiu fechamos a porta bateu não tem como abrir mais né pela sala e fomos apertar o elevador tava trancado com a chave eu falei meu Deus tu ficou entre o elevador e a porta o elevador e a porta puta e eu ficava assim e eu com a Laó a Laó já começou a rir né e eu não tem lugar pra respirar deixa eu ficar nessa frestinha da porta porque aí eu conseguia ver a janela meu Deus desespero eu conseguia ver a janela que vinha o mar que me dava um horizonte aí eu ficava ali ó com o narizinho querendo respirar e eu bate na porta acorda ele só que não tinha como porque a porta dele era lá no final que desespero e eu falei gente eu vou ficar aqui o dia inteiro e chamava o porteiro nada e eu ali já sentada já quase desmaiando aí eu falei assim já sei eu vou ligar pra um amigo meu que é muito maluco ele vai dar um jeito a gente tem que ter amigo maluco tava com o celular liguei pro meu amigo maluco ela já sabe a minha amiga tá ali rindo que ela já sabe conhece muito bem a história quem que é esse maluco aí eu falei socorro tô presa aqui na casa no corredor ele peraí moniquinha que eu vou e vou dar um jeito ele porque assim a porta essa porta aqui do fundo era uma porta era uma parede fake que dava pro pra porta de escada né ele veio pela escada ele arrombou ele quebrou a parede inteira mentira o meu amigo ele não é maluco ele é um operário é um doido mesmo quebrou a porta a gente foi embora quando o Jaider acordou era a casa do Jaider casa do Jaider porra do Jaider o que que aconteceu com a minha casa porra o que que vocês fizeram eu falei Jaider eu tenho clostrofobia eu fiquei presa eu tive que quebrar tudo porque você não acordava que maluquice aí ele começou a rir o bom de ter amigos malucos é isso que ele falou teve clostrofobia que ótimo e você só tem esse tipo de medo ou tem medo de altura tem medo de não de altura não tem tem medo de cobra não já peguei na cobra opa gente eu tenho foto eu provo você quer ver a foto pegou na cobra vocês querem ver a foto pegar na cobra a cobra da Lala eu não quero ver não esquece só faltava essa agora pô você quer ver a cobra agora peguei na cobra esquece porra foi em Marrakech lá naquele sul que tem aquelas cobras que ficam no chão aquelas cobras de Marrakech vão subir cobra de verdade cobra de verdade meu Deus tô pensando que pô cobra de verdade mas da Lalaô também hein da Lalaô também da Lalaô também e a cobra do Lalaô é aquela cobra sucurita não te interessa sucurita é aquela anaconda né tem a sucurita e tem a minhoca né tem que saber a resposta ah meu seminhoca surucuca 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 ai que fase meu Deus do céu tu mora em São Paulo ou no Rio? São Paulo tá preciso a gente fazer uma pergunta porque essa pergunta a gente faz eu duvido alguém a dizer nada ô Mônica quando você vier no Rio de Janeiro qualquer lugar que você fique hospedado no Rio de Janeiro sempre vai ter o supermarket do lado do lado do caso que você vai ficar porque supermarket ô Rabelo Rabelo agora é o mês de aniversário do supermarket parabéns supermarket parabéns supermarket olha supermarket as pessoas o que as pessoas elogiam o supermarket porque como a gente aqui tem o apoio do supermarket a gente anda na rua e as pessoas falam olha o que vocês falam é verdade porque sempre tem o supermarket do lado da casa de todo mundo é verdade porque isso é uma rede enorme é tem enorme eu conheço três aqui perto da minha casa é só no Rio de Janeiro só que eles dominam o Rio de Janeiro e as pessoas falam Serginho é isso mesmo você chega lá o preço é muito justo isso é muito importante falar o preço lá é muito justo e é o melhor preço e esse mês está com ofertas sensacionais para você encher o carrinho pode ir lá no mês de aniversário tem um monte de promoção mais de 120 lojas você sabe e isso é só o começo só o começo é porque tem muita promoção e todo compra ganha um monte de coisa não agora está assim é aniversário do cara só chegar lá numa loja está tudo barato você vai chegar olha pessoal preste atenção que eu falo agora olha pra mim vai fazer compra o que você quer preço barato com qualidade com qualidade com atendimento com atendimento as pessoas estão sempre de bom humor é isso que você quer você quer ficar tranquilo você quer ser bem recebido vai no supermarketing vai no supermarketing mas não é só porque agora está ali fazendo aniversário não o supermarketing sempre foi assim sempre teve um preço bom e agora está com preço melhor ainda por causa do aniversário o que foi abaixa o app abaixa aqui a paradinha aqui mais de mil prêmios mais de mil prêmios quando a pessoa entra aqui na parada tem mais de mil prêmios corre pega o celular mais de mil prêmios porque é aniversário do supermarketing pessoal está perdendo tempo baixa aqui a paradinha aqui olha vem cá baixa aqui mais de mil prêmios concorrer a mais de mil prêmios quando entra aqui na parada vai concorrer a mais de mil prêmios isso indo no supermarketing não entra lá no aplicativo eles vão lá gostar vai te levar para o aplicativo você concorre a mil mais de mil prêmios mais de mil prêmios é supermarketing porque é aniversário do supermarketing é aniversário do supermarketing o presente é para você outro dia eu estive no supermarketing de São Corrado ali que eu moro em São Corrado e aí eu entrei lá tinha uma moça que falou assim ai eu logo vi que esse preço está tão barato porque você está aqui fazendo pegadinha você vai falar pegadinha no balanço eu falei não não tem nada com isso o preço está barato o preço está barato mesmo porque está barato ela achou que o preço tinha ficado barato que eu ia entrar e falar pegadinha no balanço não está barato não eu não tenho nada com isso estava barato porque está barato porque o supermercado é o que o supermarketing é preço é preço é perto é supermarketing é preço é perto é supermarketing eu quero é preço ai 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 pedindo uma coisa aqui Mônica Carvalho Mônica Carvalho é o nome dela música do verão três capas da Playboy não sei mais quando foi a terceira que aliás você não falou isso a terceira foi quando a terceira foi de roupa foi diferente foi de roupa quase isso não tem mais o que mostrar não tem mais a terceira a terceira que graça bota o lençol e fala bota o lençol eu sou a Mônica Carvalho como é que foi a terceira a terceira foi em 2009 eu estava fazendo a novela Caminhos do Coração olha uma personagem também que fez muito sucesso e a Playboy fez o convite novamente novamente terceira Playboy cara já tinha tido sete em sete anos sete em sete anos e já tinha sido mãe na minha última Playboy mãe pela segunda vez não pela primeira vez é verdade daí é clara daí é clara caramba cara você é um fenômeno vendia bem muito bem agora vem cá você está se adaptando a esse novo movimento que é a internet que é o tiktok que é essa coisa de fazer dancinha de fazer coisa porque para a gente artista é muito louco a gente sempre teve uma carreira e agora está chegando as pessoas aí por aí estão conseguindo um lugar um espaço grande até ganhando até muito dinheiro fazendo essas dancinhas essas coisas como é que você está vendo isso você está se adaptando a isso você está entrando nessa história é eu acho que as redes sociais vieram para ficar e tem o espaço realmente para quem quer trabalhar nessas dancinhas mas você trabalha no começo não exatamente em 2020 quando começou eu até cheguei a entrar no tiktok e fiz algumas dancinhas mas eu cansei aí eu fui escrever um filme entendeu é a diferença do artista para uma pessoa que surge e vira influencer Sérgio eu nem gosto muito dessa palavra influencer influencer de que? de dança? não sei se que eu não entenda é uma pessoa que está te influenciando de alguma coisa então assim te influenciando o que? a dançar? só a dançar? pois é isso que eu acho curioso eu acho meio mas tem esse espaço hoje sim, sim respeito ainda mais para a galera mais nova e tudo a galera adora adora respeito mas você vê que também é momentâneo é rápido a internet é muito líquida acontece a modinha acaba aí tem que vir outro tem que fazer outra coisa e não fica eternizado e não vejo como uma lembrança vai de um trabalho ai o cara fez esse trabalho legal no tiktok não uma modinha que teve tipo é que aquela balança joga de ladinho é uma modinha passa e vai quer dizer a fama agora ficou está acessível a todos mas é a fama não é o sucesso o sucesso ele é construído através de um trabalho através de uma história e você se manter nesse lugar entendi claro você ter essa fama líquida que a internet é muito rápida os 15 minutos de fama com Mandy Walls mas antigamente também tinha isso tinha né se você for pensar eu lembro assim ai da mulher que tirou o sutiã e soltou um foguete tinha um maracanã a fogueteira a foguete fez uma playboy rendeu uma playboy era de uma outra forma Rosinéria é fogueteira eu nem sei o nome Rosinéria é fogueteira e aquele cara do Chile era do Chile goleiro sei lá ele foi expulso do futebol que fingiu que levou o rojão na cabeça você vê já tinha também essas famas rápidas passageiras não era todo mundo isso acontecia um em um bilhão agora tem aqui todo mundo tem acesso a isso e pode inventar uma coisa que vai ser um sucesso do nada em casa é um sucesso muito rápido e ai a pessoa tem que se manter é o cara da caneta azul lembra caneta azul caneta azul agora esse menino que receba esse menino tá ganhando um dinheirão mão de luva é mas já falou que vai abandonar já saiu é falou hoje eu li isso como é que é luva de boxe luva de pedreiro sei lá vai estudar eu não vejo isso pra te falar que eu nunca vi eu nunca vi pra te falar a verdade você é o representante do papagaio mas eu nunca vi você está ao meu lado você tem que lê mais lê mais o cara tem que lê mais lê mais ou ver porque nesse caso é ver essa aí é a sua parte impossível essa eu deixo contigo luva de boxe essa eu deixo contigo o cara é luva luva da onde mesmo ele nem sei também ele não sabe ele não sabe é o luva de pedreiro o garoto está fazendo o maior sucesso e ele disse hoje saiu o Léo Dias que eu estava lendo que ele vai abandonar que ele abandonou a rede social ele não está ganhando um dinheiro não ganhou 5 milhões pra fazer não sei o que propaganda não sei o que isso é muito louco cara eu acho isso muito louco sabia mas o que eu acho assim de repente até mexe um pouco com o psicológico porque você faz esse sucesso repentino com uma coisa que não tem base uma profundidade e aí vai fazer o que depois mas por exemplo o que você acha você vai ter que criar um outro outro jargão uma outra dancinha e aquilo vai até quando as pessoas vão esperar algo mais algo mais e aí fica complicado e é por isso que vai ser rápido e passa e é passageiro mas tem um espaço por exemplo pra criança porque minha filha adora assistir tiktok de fazer as dancinhas eu já não tenho essa paciência você estaria no Big Brother se eu te convidasse não porque se não assim não ela deu um não aqui decidida não já sei quem pra fazenda a fazenda já foi chamada também a fazenda estreia hoje já foi chamada pra fazenda a primeira fazenda tu não tem coragem não se trata de coragem se trata que eu não me vejo na fazenda é tá presa ali num quarto com dez pessoas ia ser engraçado de cama isso isso que me deixaria muito deprimida nervosa dentro da casa né você não ter a sua cama e tá num quarto respirando com dez pessoas ao mesmo tempo ali num quarto e um banheiro e um banheiro só meu irmão não não dá certo uma sugerada um banheiro só um banheiro só já participei de reais um banheiro pra três pessoas eu fui na fazenda na terceira fazenda ah você foi na fazenda eu Monique Eva Chico Santa Cruz é verdade eu vivo assim foi bom barato o Daniel que ganhou mas era é uma experiência diferente eu achei bom barato assim eu tô dizendo é uma coisa muito louca agora o que você acha das pessoas que fazem o Big Brother as pessoas entram ali tem pô tem mil seguidores três mil seguidores cinco mil seguidores em três meses eles saem dali com trinta milhões de seguidores tipo a Juliette tipo aquele menino do Vigor do Vigor a vida da pessoa muda as pessoas estão ali eles tinham a vidinha ali normal eles tinham pessoas mais humildes e tal saem dali eles não precisam mais ganhar o Big Brother saem dali com 20 milhões de seguidores já estão ali já estão arrumados pra vida o que você acha disso e você acha que como você falou agora que eles fazem um sucesso as pessoas de repente do YouTube fazem um sucesso repentino mas o negócio é segurar o sucesso vocês acham que tem futuro essa turma toda tem futuro ou você acha que o que você acha que pode acontecer com essas pessoas com a Juliette o Júlio Vigor você acha que eles vão manter um sucesso ou você acha que daqui a pouquinho também vai acontecer que nem você estava falando que de repente hoje em dia depende se tiver talento eles vão se manter eles vão ter que ir estudar porque tem pessoas se você for ver o Big Brother que já tem acho que vinte anos vinte e poucos anos vinte e um vinte e dois vinte e três você vê que teve pessoas que se mantiveram e foram bem sucedidas Sabrina Sato Grazi Massafera são pessoas que desenvolveram estudaram e tem talento eu acho que se você tem talento tem vocação estudar você pode continuar mas se você não tiver você vai ser esquecido como a maioria como a maioria como a maioria como noventa e cinco por exemplo essa menina e por exemplo você fala a questão de seguidores eu acho muito doido porque a pessoa fica três meses ganha milhões de seguidores mas e o ator que está numa novela que fica um ano também como que não ganha esse monte de seguidores e está no ar todos os dias no horário nobre como que funciona essa relação do público essa coisa do Brasil curiosa o povo gosta você vê essa menina Jade Picon já começou a novela dela já começou a novela não vai começar vai começar está anunciando ela saiu do Big Brother e foi convidada para ser a protagonista da novela ela recebeu o convite da autora e ela está certíssima de aproveitar esse momento porque qualquer pessoa aproveitaria essa oportunidade sim e parece que tem a ver com ela também tem que a autora viu alguma coisa nela para ela estar fazendo esse personagem tem gente que fala mas ela não é atriz sim mas ela recebeu um convite porque ela iria recusar esse convite claro oportunidade o que eu acho é que não pode é nivelar a nossa carreira de ator como se todo mundo pudesse fazer não gente não é assim os atores estudam tem gente que tem que ter talento tem que ter vocação e as vezes como ela foi convidada por um diretor ou até mesmo na época da Grazi as pessoas que estão ali que são experientes diretores viram algum talento naquelas pessoas que poderiam aflorar mesmo mas houve uma rejeição de algumas atrizes de alguns atores da Jade Picou no início lá você leu isso saiu na sim mas acho que sempre vai ter as pessoas que vão ficar contra porque tem muita gente gente que estudou que tem DRT e fala mas eu não tenho essa oportunidade mas ela teve é a vida é a vida entendeu ela teve só pra perceber ela de repente é uma pessoa iluminada uma pessoa que tem uma luz iluminada e pode continuar pode dar certo ou não também é agora é com ela é com ela a porta foi aberta se vai se manter aberta depende da pessoa depende dela realmente querer essa carreira porque ser ator não é fácil não você tem que ter muita paixão tem altos e baixos hoje ela é protagonista amanhã ela não é protagonista vai ter personagens que vai subir você vai fazer bem vai ter personagens que vai fazer sucesso outros não vão o importante que eu acho é você se manter nessa carreira exatamente fazer sucesso não é difícil fazer sucesso muitas pessoas do nada de repente faz sucesso agora você se manter no sucesso se manter que é difícil que é difícil que é a parada aí precisa ter carreira mesmo ser consciente e a história e a história ninguém te tira olha você Sérgio Malu as pessoas fazem hoje até hoje o gru-gru iê-iê todo mundo sabe quem é você pois é não tem outra opção e fazem o iê-iê faz o gru-gru faz o rá eu não sei como tirar da minha cabeça da cabeça das pessoas eu ando na rua e a pessoa iê-iê eu falo claro conheço mesmo de manhã iê-iê faz um biluta-teia pelo menos muda ô ô ô ô ô ô Mônica me diz uma coisa quais são os seus sonhos você tem algum sonho assim que você tem vontade de realizar ainda que tu não realizou você quer ter mais filhos você quer morar em algum outro lugar você quer não quero morar fora já morei fora não tenho vontade eu sou muito sonhadora eu sou muito romântica eu acho que sonhos são objetivos você tem que ter sempre objetivos para você alcançar e ter esse brilho no olhar e hoje o meu sonho vai se realizar quando eu ver o meu filme no telão aí para todo mundo ver que legal é o teu primeiro filme assim é o meu primeiro filme que legal como roteirista eu tenho outras experiências como escrevi uma peça escrevi uma websérie mas é o meu primeiro roteiro que legal então assim esse é um sonho que eu lutei para realizar essa transição de carreira eu sou atriz mas eu também sou roteirista tive muito preconceito por que preconceito? por muito as pessoas olham e duvidam se você realmente escreve se você realmente tem esse talento que legal porque fala Mônica Carvalho fez playboy bonita beleza às vezes chega na frente e não tem nada a ver porque a arte é muito ampla você pode desenhar envolver né outros lados dentro da arte e eu quero hoje ser roteirista e atriz né é isso que eu quero fazer então assim ser roteirista é um sonho estrear o meu filme o meu longa com um elenco maravilhoso eu vou falar que o elenco que eu não tinha falado Daniela e Vinic Nelson Freitas o André Matos o André Matos sabe ele é um puta de um ator ele é maravilhoso aquela cara ele é um papel de que na sua parte de polícia essas coisas ele fez não ele faz um galã disputado pela Leia e pela Jennifer Sett uma atriz linda maravilhosa é o André Matos é o André Matos é o Dedé de galã ele tá de galã tu transformou ele meu querido eu posso fazer tudo ele foi delegado no meu filme agora eu rio de risada com ele como você se surpreendeu olha que bacana ele fazer um personagem que é disputado por duas mulheres lindíssimas ele é muito bom ator né ele tem sido um show isso aí é maravilhoso ele adorou fazer então assim esse é um sonho quero continuar já estou no meu segundo filme fazendo uma pré-produção pois é já escrevi um outro filme conta mais aí dele com o Tiago Santiago que é roteirista ah o Tiago claro querido amigo tu se envolveu tu embarcou no foguete eu sou roteirista há 15 anos mas agora que tu botou a mão na massa lançando teu primeiro filme uma hora né água mole em pedra dura tanto bate até que fura exatamente então depois de tantos não hoje eu recebi um sim você foi atrás do teu sonho cara e você realizou isso tem maior valor e acreditando e você sabe o que aconteceu quando eu apresentei meu projeto teve até um um diretor que falou que queria mudar o roteiro falou não vamos mudar o roteiro aí eu falei não eu vou mudar o diretor boa é viu ganhou autonomia tá com moral isso aí o artista o ator hoje em dia ele tem que estar se reinventando ele tá tendo tendo que criar oportunidades pra si próprio porque não dá mais pra esperar né eu acho que acabou a época do ator que fica em casa esperando o telefone tocar né eu acho que a gente tinha uma zona de conforto tu falou uma coisa que as pessoas ficavam esperando esperando e tinha realmente essa zona de conforto porque você era contratado né e por exemplo todo mundo fala assim ai é um choque hoje os atores não estarem contratados pra mim não porque eu não quis ser contratada quando eu recebi um convite tem mais de 10 anos e foi justamente eu não estar contratada que me fez desenvolver um outro talento meu que eu não sabia que eu tinha porque eu já eu tinha uma mania que me ajudou muito que eu estudava toda a sinopse de novela eu pedia pra todas as secretárias né do Projar eu pedia sinopse de novela que fazia um sucesso porque eu tinha essa mania de ler sinopse então assim eu já tava me alimentando sem saber que um dia eu ia escrever sinopse né roteiro então assim acho que o destino vai realmente te levando e você vai procurando desenvolver sua arte seu talento então acho que o artista hoje ele não a gente tem muitas oportunidades né de ampliar né o trabalho não só como atriz mas como diretor como produtor conhecer né colocar pra fora mesmo parar com a zona de conforto de achar que a gente só pode atuar não na arte a gente pode fazer muita coisa a verdade é que o sucesso as pessoas acham que o sucesso ele vai bater na tua porta não vai você tem que acordar e você tem que ir em busca do sucesso a verdade é essa as pessoas são às vezes acomodadas elas acordam e acham eu vou ter alguém vai me ligar alguém vai bater na minha porta às vezes até vem pra certas pessoas que tem uma sorte absurda não, mas o sucesso você tem que buscar ele você tem que buscar não, tem gente que o sucesso corre atrás já vi pessoas assim juro por Deus existe mas é só raridade eu sei mas na vida tem uma hora que o negócio para e se você não procurar se reinventar se você não procurar se atualizar ela tem que fazer juiz a aquilo o sucesso não vai na tua porta ela tem que corresponder essa sorte entendeu porque a sorte fica muito e o engraçado também é as vezes você quando você consegue realizar o meu projeto que é o meu filme as pessoas falam assim nossa você deu sorte a produtora escolheu o teu filme não eu estou há 15 anos batendo na porta de produtoras de diretores querendo mostrar e uma hora vai abrir é assim que eu penso é assim mesmo mas é mesmo e é como abriu e como abriu agora você fez você realizou concretizou um sonho sim eu também realizei meu sonho agora você gosta do meu filme pois é mesma coisa esse filme é a história da minha vida história da minha vida e alguns pedaços depois tem uma ficção mas estou realizando um sonho exatamente já fiz vários filmes esse filme eu fiz o argumento dele e tal e fiz o roteiro junto com outros amigos com o Pedro Antônio com o Silvio com o Ulisses e eu estou realizando um sonho porque a gente vê o filho nascer não é? são histórias eu peguei eu peguei peguei fatos do meu show do Balando Errado que deu certo então são coisas que eu conto no meu show que eu fiz acontecer no filme porque foram coisas que aconteceram na minha vida o seu diretor Marco Antônio Carvalho estava no meu filme ele dirigiu junto com o Xuxem ele? ele foi segundo diretor não é isso? segundo diretor do meu filme do filme dela eu sabia e qual é o nome do filme? Sara Lileia esse é o novo filme? não o que eu gravei em novembro o que ela fez em Maragogi em Maragogi o que você vai lançar o que eu vou lançar vai lançar que é o seu filme do seu roteiro do meu roteiro ele foi o segundo diretor? foi que legal cara que coincidência coincidência ele é um puta de um diretor sim maravilhoso nesse meu filme aí meu irmão ele arrebentou e filme é uma obra que fica eternizada é pra sempre vai estar ali os seus filhos seus netos vai passar vai vir geração e o filme está ali as pessoas vão assistir é pra eternidade é pra eternidade filme é pra eternidade o Lua de Cristal eu tenho frutos do Lua de Cristal até hoje o Lua de Cristal foi uma obra maravilhosa na época foi o filme mais visto da época atingiu todos os os recordes os recordes e até hoje as pessoas falam do Lua de Cristal como uma coisa assim porque primeiro o filme o roteiro é uma história maravilhosa disso de sobrevivência não de superação da Xuxa aquela coisa toda falar nisso perdemos Jean-Luc Godard morreu em 98 você viu que coisa curiosa Sérgio o negócio do suicídio assistido como assim ele não morreu de causas naturais ele optou em morrer e na Suíça isso pode se fazer é eutanásia permitida não é eutanásia é eutanásia você é outra pessoa que vai lá e desliga porque você não tem mais consciência e aí a pessoa pode desligar a família fala pode desligar os aparelhos que ele vai morrer ele não ele pediu eu não quero mais estou exausto estou cansado aí toma um remédio ou aplica um remédio ele mesmo ele morre e é um suicídio assistido e isso é permitido ele tinha quantos anos em 1991 caramba ele disse que estava exausto isso foi achei curioso nossa é forte é forte é doido é muito doido isso você querer tirar sua vida tudo bem que eu acho que seja cansado pois é parece que não pode ser por motivo egoísta que eu não entendi isso isso não é egoísta ô Mônica qual foi o filme que você assistiu que mais marcou a tua vida assim que você fala poxa esse filme eu vi várias vezes e você sabe quando eu gosto de um filme eu assisto várias vezes e um filme que assim que eu assisto várias vezes Gladiador é um toda vez que passa Gladiador não vou parar não vou parar não é o Hustle Crow não vou assistir não vou assistir não vou assistir você vai estar no meio do filme eu vou assistir é muito bom é muito bom Melhor é Impossível também é um filme que eu sempre assisto do Toque adoro o Jack Nichol Melhor é Impossível Nanten Hill Julia Roberts Nanten Hill é e uma linda mulher também eu assisto Ghost eu também vejo várias vezes são os grandes clássicos eu já vi mais de 40 vezes toda vez é porque fica repetindo né e aí quando eu vou fazendo lá zapeando lá quando tá eu falo não vou ver que eu já vi várias vezes não vou assistir tá no finalzinho é clássico eu pego e assisto Ghost é o clássico eu gosto sim e boto Minha Filha pra assistir tá ah isso que é legal apresentar pra ela sexto sentido Minha Filha Amor Ghost ela assistiu Uma Linda Mulher e ela fala mãe filme bom né eu falei assiste filho é bom Proposta Indecente foi um filmado maravilhoso você sabe o filme que eu cheguei a rever agora Instinto Selvagem ah eu vi também outro dia maravilhoso impressionante que se fosse hoje ia ser um escândalo assim tipo o que rolava era da Sharon Stone daquela cruzada da famosa cruzada eu já tentei daquela cruzada mas não consegui você vê anos 90 já um filme ousado mas um roteiro bom bom é Sharon Stone porra bicho são clássicos exatamente ficaram pra sempre e as séries tu tá ligado nas séries que série conseguiu que você gostou que você aconselha a galera assistir Falda eu amei Falda eu também não vi Falda é incrível eu adoro Falda foi sobre o que foi sobre o que Falda ah fala é belga eu achei que era do Líbano lá Paquistão é belga mas que fala sobre um um agente infiltrado no terrorismo que ele combate o terrorismo né então explica muito bem assim essa coisa dos da Palestina dessa guerra eu acho maravilhoso Falda pode assistir que é incrível é uma tropa de elite de lá né de lá e a produção né não é uma produção rica é uma produção realmente local bem mas bem feita bons atores eu não sei Casa de Papel tu assistiu assisti também eu adorei Casa de Papel aquelas saídas daquele professor meu irmão como é que vai salvar isso aí aí vem aquele professor tinha tudo esquematizado bom dia Verônica muito bom Nacional Nacional bom dia Verônica todo mundo muito bom assistir também não tem ninguém curtir muito pode assistir Elite você assistiu Elite? Elite eu não assisti Elite Elite é aquela bagunça toda né porra meu irmão aquela malanda essas séries espanhola é eles são meu irmão malandro outra série muito boa chama Monarca Monarca é muito boa Monarca eu não vi é falar sobre uma família o sucessor é muito maneiro também o sucessor já viu o sucessor? não vou pegar sua dica ah eu vi eu vi a gente vai adorar sucessor é bem legal sucessor eu vi muito maneiro da família lá que cara que louco que louco a gente falando de série quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ter Netflix Globo pois é uma concorrência dessa né essa concorrência maravilhosa maravilhosa Amazon porra todo mundo produzindo HBO Disney hoje a gente tem todas essas opções opções de mercado de trabalho incrível salvou os atores né cara mas ainda nacional tô achando meio devagar ainda acho que não tem tantas séries assim acho que tem não mas tá começando a trilha a Globo Play tá investindo pra caramba sim 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 o nome daquela da O2 O2 tem várias aí Maldivas 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 eu assisti achei legal você vê o Miguel Falabella saiu da Globo meu irmão o cara tá arrebentando na Disney ganhando os tubos lá e fazendo os negócios acontecer foi muito bom esses streams sim sim até a própria Globo começou a produzir mais séries também então você vê que o mercado tá amplo tá amplo tá crescendo a Globo Play já comprou o meu filme cara é isso aí a Globo Play já comprou o meu filme a Telecine o Telecine então isso é muito legal ótimo não campo de trabalho pra gente sempre bom né cara tu não vai negociar não com o meu stream o teu filme sim é claro é claro vai passar no Netflix da Globo Play no Amazon porque hoje em dia você faz o filme vai pro cinema depois vai pro não e precisa né de conteúdo né porque a gente consome muito muito hoje em dia todo mundo consome todo mundo quer ver então fique em casa o que não acontece quando você vê uma série é você fazer amor com a sua mulher é impossível é verdade eu fiz eu tava assistindo uma série aí deu sono não não ela a gente começou a assistir uma série mas eu tava mal intencionado eu queria fazer um ia ia fazer um glu glu mas quando eu ela fala assim então deixa acabar o primeiro episódio que a gente faz um amorzinho eu falei beleza aí o episódio acabava com o cara sendo jogado dentro do mar de cabeça pra baixo com uma corrente quero assistir e eu só queria fazer o ia ia e o glu glu aí quando eu acabava ela falava assim você acha que a gente vai transar agora eu quero saber o que que vai acontecer com ele eu falei porra meu amor é o seguinte depois a gente assiste o outro episódio não 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 só mais esse só mais esse porra aí o outro acabava a mulher sem a boca meu Deus onde é que tá a boca dela ela falava agora vamos você acha que eu vou perder agora o outro episódio aí você não faz nada quando você vê mas a série é pra isso mesmo ela acaba com esse gancho pra inventar no final pra você querer ver ficar curioso e tu é maratonista tu fica assim no final de semana e vê uma série inteira ou você vai às vezes eu fico vendo aí uns 3 4 episódios eu gosto de minisséries que tem 8 capítulos 7 também essas eu consigo matar num dia até de vez em quando mas eu já vi uma série que foram quase uma mini novela que foi do Pablo Pablo Escobal Pablo Escobal é colombiana mesmo que é enorme é uma novela é uma novela nossa mas é maravilhosa é muito maravilhosa é novinarcos assiste ao original colombiana ah isso eu nunca Júlio Júlio Brais aqui tá lá perguntando era você a garota da Duchas Corona sou Lorenz Júlio Brais Lorenzete 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 você era a menina do Lorenzete tomava banho tomava banho no chuveiro cantava uma ópera no chuveiro olha só que que é isso como é que o nome do rapaz gente como é que ele lembrou como é que é como é o nome dele Júlio Júlio Brais você gostava de ver ela tomando banho né Júlio tu não é fraco não como é que era isso Júlio Brais tu tomava banho pela Lorenzete tu era a garota propaganda do comercial garota propaganda sim do comercial e foi um comercial que fez assim fez bastante sucesso foi muito audacioso como é que era o comercial tinha uma musiquinha não tinha um negócio eu meio que cantava uma ópera dentro do chuveiro né uma ópera falar em ópera sabe quem vai vir aqui no programa essa semana ou na outra não sei nós convidamos o Edson Cordeiro lembra do Edson Cordeiro maravilhoso claro que não ele vai estar aqui meu irmão vai cantar uns bagulhos no microfone opa e tem uma voz louca né cara voz dele é contra a tenor ele tá fazendo um sucesso na Europa meu irmão é esse cara ele vai vir aqui contar umas histórias aqui e vem cá que tipo de música que você gosta Mônica você quando escuta da tua pé lixa aqui o que que tem na lista você é da música gospel pé eletrônica gospel eletrônico mais ou menos mpb lounge tu gosta do Roberto Carlos assim romântico como vai você eu preciso saber da sua vida eu gosto do meu paixão da minha paixão olha eu sou bem eclética no meu gosto musical assim depende mesmo do dia tem dia que eu acordo mais animada posso até botar um pagode tem dia que eu gosto de uma música mais calma mas tem de tudo aqui ó momentos picantes do papagaio mas antes do momento picante vamos agora atenção 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 Mônica você que é uma mulher viajada você gosta de ir às vezes a cassino assim seu marido gosta de cassino quando vocês viajam gosta de cassino sim então eu segui alô 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 você não precisa mais viajar não precisa gastar dinheiro com o avião você não precisa ir para Las Vegas nada disso você pode ter um cassino as emoções do cassino onde você vai se distrair muito na sua casa na sua mão na sua mão meu glu-glu Jet Cassino você sente as mesmas emoções é como se você estivesse num cassino você pode se distrair e ganhar vários jogos e ganhar din-din e ganhar din-din até para ir e depois para elas verem ganhar din-din porque tem um código tem um código que você pode ganhar 50 rodadas gratuitas e qual é o código Rabelo? papagaio papagaio só é papagaio o código é papagaio você ganha 50 rodadas gratuitas você vai sentir aquela emoção você vai se distrair porque o cassino é uma coisa maravilhosa é gostoso mas é para se distrair como é que alguém que está nos vendo agora os nossos seguidores podem ter esta emoção é fácil 50 rodadas gratuitas é fácil primeiro pega aí o seu celular pega aqui o QR Code cadastra-se lá no canto da tela tem lá bota seu endereço seu e-mail aquela coisa senha escolhe ali uma senha o país e a moeda que você vai usar e aí pode se você tiver uma conta do Google já vai direto agora tem que mostrar que você tem mais de 18 anos isso é muito importante é porque não pode muito importante ter 18 anos aí você pode escolher receber as nossas ofertas personalizadas vai no cadastra-se como depois fazer o depósito clica depositar canto direito da tela está lá isso depositar vai lá clica aí você precisa verificar se estão todos lá os depósitos disponíveis como você vai fazer o pagamento como você pode ser cartão bancário transferência bancária criptomoeda carteira digital voucher por exemplo você escolhe cartão bancário né Sérgio aí bota lá avançar valor do depósito clica avançar avançou aí bota o número do cartão aquelas coisas aquele nomezinho aquele númerozinho de trás e tal aí você passa pela verificação bancária e pronto como reivindicar um bônus sem depósito fácil você clica em você tem um código promocional aí sim então aí sim você coloca a promo qual o nome da promo como é que é papagaio bota lá bota lá papagaio você vai ganhar 50 rodadas já vai ganhar 50 rodadas gratuitas porque só Jet Cassino tem só Jet Cassino guarda esse nome Jet Cassino vai fazer você sentir as emoções como se você estivesse em Las Vegas nesse cassino maravilhoso você vai sentir todas as emoções vai se distrair bastante e poderá ganhar gin, 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 gin aí na palma da sua mão com o seu celular que coisa fantástica pois é tem uma segunda maneira também de você ativar um bônus sem depósito é após o registro você precisa clicar na seção perfil no canto esquerdo da tela aí quando você vê a seção saldo você precisa colocar o código promocional na seção seu código promocional papagaio e lembre-se de que o número de telefone e-mail essas coisas deve estar tudo preenchido que é o cadastro então já está tudo certo é só botar ativar e vá se divertir Jet Cassino Jet Cassino olha o que o pessoal tem falado puxa vida porque o Jet Cassino está com a gente aqui que as pessoas estão se divertindo muito as pessoas sentem várias emoções como se estivesse no cassino e ganhando o Didi ganhando o Didi não perca essa oportunidade são 50 rodadas gratuitas para você para você se distrair se divertir e que vocês sabem ganhar um Didi rapaz isso é bom aí na sua casa na palma da sua mão Jet Cassino ô Mônica como a gente fala né Mônica você vê que nossa fala demais né são 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 oito para as onze a gente não para mas fica pra posteridade isso aqui nós começamos aqui às oito e 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 nove e vinte dez e vinte e puxa vida estamos a duas horas e meia e quarenta duas horas e quarenta e quarenta e quarenta e que papo maravilhoso meu Deus muita coisa para falar conhecendo a Mônica mas é boa de papo né Mônica sempre foi a Mônica sempre foi essa simpatia é verdade a pessoa está perguntando também nessa história que ela fez agora aí do batismo lá do batismo você foi pra campo de jordão fazer tá escrito aqui foi campo de jordão foi no rio jordão rio jordão mudou rio jordão conta aí conta essa história é israel israel aí botaram campo de jordão aqui que coisa linda que fase meu irmão eu fui fazer as terras santas com a minha mãe era um presente pra ela que pelo aniversário dela ela tinha o sonho de conhecer passar por onde jesus passou e aí a gente foi esse ano foi tem dois meses a gente foi pro egito eu atravessei do egito pra israel numa caravana e a gente é escoltada com polícia na frente polícia atrás porque você passa por várias barreiras militares durante o percurso eu subi o monte sinai o monte sinai eu achei que eu não fosse conseguir porque é surreal é muito alto mas foi maravilhoso e atravessei a fronteira pra israel e fui me batizar no rio jordão onde jesus se batizou onde jesus se batizou eu fiz todo o caminho de jesus eu fui pro mar da galiléia eu fiz a via sacra e o rio jordão realmente assim me emocionou muito quando eu cheguei no rio jordão com a minha mãe eu comecei a chorar uma crise de choro foi uma emoção um sentimento muito muito forte que eu não imaginei que eu fosse sentir e eu fui batizada nas águas de jesus e eu confesso que assim eu aconselharia todo mundo um dia se puder e tiver com esse propósito fazer pra conhecer né porque é uma viagem de emoção interessante porque deve ser muito emocionante mesmo passar por onde jesus passou por onde jesus passou você conhece toda a história eu fui a belém onde né maria onde jesus nasceu eu passei por todo o caminho jericó todo o caminho onde jesus viveu onde viveu a adolescência onde ele começou a fazer os primeiros milagres cara eu tenho uma vontade de fazer isso deve ser legal demais pra mim foi a coisa mais linda foi uma das melhores viagens que eu fiz porque como eu falei é uma viagem que você tem emoção o tempo todo você se sente muito tocada né então você é muito religiosa você tem uma religião assim qual sua religião assim você tem uma a minha família é crente né toda parte do meu pai então assim eu tenho essa ligação né com essa com essa religião mesmo você é evangélica eu acredito sim ainda não não tenho essa conhecimento não conhecimento eu tenho mas eu não faço como deveria fazer de igreja toda semana o ritual né mas assim eu me identifico porque eu acredito em jesus eu acredito em deus eu acredito na que a gente tem que fazer o bem né que a gente veio aqui pra ajudar o próximo e eu acho que pra chegar a deus é através de jesus e já aconteceu algum milagre na sua vida assim que você considera isso foi um milagre ou com você ou com algum amigo ou com alguma pessoa da sua família e você falou assim poxa isso foi um milagre não 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 aconteceu nada que eu pudesse falar assim ai foi um milagre mas a gente tem muita fé que a melhor coisa da vida é isso exatamente a gente tem muita fé que sempre vai acontecer o melhor que sempre a gente vai conseguir realizar nossos sonhos que deus tá à frente de tudo então assim todos os meus sonhos eu jogo pra deus e eu acredito que eu vou realizar no tempo dele a valentina a valentina é uma aprovação eu acreditei realmente um milagre tive fé que iria acontecer por isso que eu ia te perguntar isso a valentina veio quase como um milagre porque você já tinha quase desistido é verdade depois pra quem tá pegando o bonde andando agora assim que você que entrou agora aqui na nossa parada ela teve ela fez cinco tentativas pra engravidar e só conseguiu engravidar na última porque ela não perdeu a esperança e hoje você tem aí uma menina maravilhosa super saudável linda, saudável 18 anos? não 6 essa é menor essa é menor 6 anos a outrazinha que tem 18 eu tenho duas meninas tem duas meninas né mas essas as duas meninas são do 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 são né do você tem é você tá com ele 18 anos você teve ela quando começou o casamento é para quem para entender porque ela já tinha sido mãe da 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 e aí você achava que não poderia ter porque você estava com mais de 40 anos foi isso? você falou poxa vida não vou ter e de repente você queria ter e é não conseguia engravidar eu sempre perdia né e aí eu fui pro tratamento e o tratamento eu tive que fazer cinco tentativas e aí eu acabei de falar né eu acredito mesmo na vontade de Deus na fé eu não perco a esperança quando eu quero alguma coisa eu jogo pra ele e fico ali todo dia cobrando e é engraçado que a dificuldade às vezes de engravidar é a mulher que nunca teve filho ela engravidar com uma idade avançada e aí você já já tinha tido filho e teve dificuldade falou que o segundo é mais fácil que vai tipo engraçado isso mas não sei eu tive eu tive essa dificuldade me mata uma curiosidade aqui momentos picantes do papagaio falante momentos sonia abrão vamos entrar agora no momento picante ai meu Deus do céu a pergunta é ai momentos picantes do papagaio afalante afalante Mônica Carvalho quando você faz amor você gosta de ouvir alguma música especial ou você gosta de ficar muda e não ouvir nada ou você gosta de ouvir loucuras pergunta do Jorge Andrade loucuras e música loucuras e música loucuras e música Mônica Carvalho momentos picantes do papagaio afalante complete a frase quando me olho no espelho o que eu mais gosto de olhar no meu corpo é os meus olhos seus olhos são espelhos d'água os olhos verdes perguntas picantes do papagaio falante o que eu não posso ouvir quando estou me relacionando fazendo meu amor que eu broxo pelo amor de Deus o que você não pode ouvir o que você não pode ouvir o que eu não posso ouvir o que você não pode ouvir o que a pessoa fala você fala agora eu vou broxar o que você não pode ouvir a palavra pinto né pinto não pinto pega meu pinto aí não dá não dá pintinho amaranhinho pintinho vai fazer uma socia logo a outra coisa momentos picantes complete a frase entre quatro paredes só não vale essa é difícil cara da Mônica eu pensei uma besteira quer pra falar besteira peidar olha essa foi inédita mas é a verdade mas é a verdade porra entre quatro paredes só não vale essa foi genial ai que horrível nunca não essa aí você foi mas é verdade e você sabe que já que a gente está aqui em família e aqui o papagaio falante você sabe que uma vez eu transi com uma gata ela fez por não não ela fez um vácuo tem um vácuo que faz já viu isso aí tem um vácuo tem um vácuo e ela fala assim não estou fazendo isso que você está pensando não eu falo não estou ligado estou ligado mas é verdade não melhor a resposta dele estou ligado é o ar que entra cara é o ar que entra mas é verdade não existe isso não existe esse ar que parece o bagulho mas não é e a pessoa fica encabulada porque não é o bagulho só que é um vácuo entendeu aí eu falei não fica tranquilo que eu estou acostumado já com o bagulho gente pelo amor de Deus perguntas picantes do papagaio a falante Mônica Carvalho olha vocês estão me comprometendo Mônica Carvalho qual é a parte do corpo do seu marido que você mais gosta de olhar perguntas picantes qual é a parte do do corpo do seu marido que você mais todo o peitoral dele é lindo peitoral tá vendo peitoral o cara deve fazer um supino sacou vai supino do papel e Sérgio olha a dor Sérgio perguntas picantes já quase a última pergunta do papagaio a falante Mônica Carvalho quando o seu marido um dia abroxou o que ele disse pra você perguntas picantes isso acontece Rabino tô muito cansado hoje ele falou isso eu falei caiu o sistema outro dia eu falei caiu o sistema porque eu fui no banco na fila eu fiquei na fila a mulher falou assim quando eu fui na fila ela falou assim caiu o sistema eu me lembrei e falei pra casa caiu o sistema caiu o sistema última pergunta agora Mônica Falante Mônica Falante não Mônica Falante Mônica 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 Falante Mônica Carvalho que faz que tô me vendo esse cinema me deixou louco Mônica outra coisa aqui o lugar mais louco que você já transou na sua vida qual foi o lugar essa pergunta é da Marília Antunes lugar mais doido que você já transou na sua vida já transou em cima do telhado já transou assim assim numa sei lá na praia sei lá o lugar mais louco que você já fez na rua na chuva na sua marina na varanda na varanda deixa ela responder ela que ela que vai falar qual o lugar mais louco você já já transou com seu marido assim uma loucura olha eu confesso que eu gosto um pouco de conforto assim eu não sou muito dessas aventuras gosto de transar em puffs mas em puffs aquelas alufadas puffs mas na praia na areia à noite de madrugada mulheres da areia mulheres da areia na noite vai ter lua cheia quem eu amo vem me ver eu acho que na praia aquele negócio de areia incomoda não eu vi eu trazer na praia meu irmão parecia um um bife milanesa meu irmão porra já transou na praia já já dentro d'água ou na areia nos dois nos dois começou na areia e foi batendo d'água não não mas tava dentro d'água mas tem que ter um pano na areia né cara então isso que eu tô falando mas você como é que foi você fez amor na areia assim uma canga foi na praia a gente tava no barco foi em Ibiza a gente desceu e foi ali na água a mulher filha é outra coisa mulher filha é outra coisa andar em águas brasileiras ela quis humilhar não é assim já que você quer saber foi em Ibiza foi em Ibiza eu tava na minha lancha eu falei amor alô alaô meu amor vamos fazer um amorzinho ali na areia a gente volta vamos deixar nossa lancha aqui ancorada é isso foi isso você foi aonde que praia você transou foi aqui no piscinão ô Mônica todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas para terminar aqui nossa conversa que a gente ficou aqui nossa bastante tempo entrevista mais longa da minha vida mas podcast assim sabe porque a gente vai falando a gente vai falando vai brincando vai falando a Xuxa ficou aqui três horas e meia você fez essas perguntas pra ela também a Xuxa pior que fez dá uma olhada lá assiste o programa a Xuxa falou até como é que ela transava com a Ayrton Senna que ele ficava de capacete e ela vestida de Xuxa e no final ela falava tan 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 ela falava tudo as fantasias tudo tá sensacional pessoal é verdade assista outro dia nós repetimos passou semana passada porque eu tava eu tava no cinema e as pessoas tava fazendo filme e teve um dia que eu não pude vir até que a justifica aqui né porque teve gente que falou ah repetiu repetiu a gente repetiu mas pra dar um presente porque de repente a pessoa que não que não viu sei lá enfim aí passamos aqui mais a Xuxa mas quem quiser assistir tá lá no YouTube ela contou tudo bicho três horas e meia mas podcast é isso o Wolfmeyer ficou três horas e quarenta e cinco aqui meu Deus é assunto é cara vai sair não saiu aqui a gente não conversou sem muita coisa para terminar para terminar você tem que fazer duas perguntas duas perguntas que você vai fazer e nós temos que responder não podemos fugir da pergunta então você pode perguntar o que você quiser é a vingança do convidado mas você pode perguntar o que você quiser já teve o teste do sofá? já fiz na Malabras você já passou pelo teste? casa Bahia fiz com o Silvio Santos na Malabras ai teste do sofá quem que ia querer fazer teste do sofá comigo porra o Sérgio Malabras fez teste do sofá porra ai meu Deus do céu nunca fiz o teste do sofá porque nem tinha sofá nunca foi assediado assim? não nunca fui nem uma mulher nem por homem eu sempre fui um cara assim muito pá né brother eu ganhava as pessoas pela risada não fui aquele galã não sou aquele cara eu quero o Sérgio Malandro nunca aconteceu isso comediante você já foi príncipe já fui príncipe mas você vê um príncipe esculhambado tem um vídeo rolando aí que eu vi que o Clodovil te deu uma cantada não deu não falou que meu tipo é o Sérgio Malandro eu lembro eu vi eu vi semana aí o Clodovil? é o Clodovil o Clodovil teve lá eu gostava muito do Clodovil o Clodovil é malucão eu vi ele falando assim o Clodovil era malucão eu disse não, mas o Clodovil não eu sei mas era brincadeira tudo brincadeira era no programa eu fui uma pessoa assim que não fui muito assim ele não era aquele estilo de galã porque galã é uma coisa eu era o cara que era humorista então eu caí ali eu comecei minha carreira no SBT e ali era Pedro de Lara quem que queria transar com o Sérgio Malandro Pedro de Lara você te associava logo ai que fase meu irmão pergunte para a Rabelo agora mas faça uma pergunta faça uma pergunta bem perificada no paredão mesmo Mônica se vinga aqui vai com tudo Mônica por que todo homem tem a fantasia de transar com duas mulheres essa pergunta é boa aliás nós íamos perguntar isso pra você você já acabou a conta que pergunta perdi a chance pra ser duas vezes feliz você sabe que é uma parada da Maria isso é Maria eu sabia é né mas aí se a sua mulher vem e fala posso transar com dois homens você não quer né é o famoso triçal é o triçal triçal é não é triçal é triçal pimenta e um pouquinho mas como é que eu não esse bagulho não é triçal 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 zal zal não é a favor do triçal Mônica se o seu marido falasse hoje é meu aniversário acabou o tempo foi também muito bom puxa vida viu ela encerrou a entrevista é bicho tá melhor a pergunta tá melhor viu porque eu por exemplo o Alaô merece se ele fizer aniversário e falar amorzinho me dá um presente eu acho que ela não ia negar não Rabelo não sei sério ela é generosa ela é compreensiva sou ciumenta ia ciumenta ia daquela que ela fala assim o que você tá fazendo lá do meu marido aí paz lá logo acabou ô Mônica o pessoal tá mandando você divulgar suas redes sociais seu Instagram e tudo pra você divulgar e falar Mônica Carvalho oficial Mônica Carvalho oficial tem Twitter essas coisas não não e quando vai ser Facebook e o TikTok também não você também não tá demais né esse negócio chega né já tem o Instagram é isso aqui tá bom né quando vai ser lançado o filme o pessoal quer saber até o final do ano vai ter o lançamento aguardem mas é esse ano ainda que bom opa esse ano boa e o próximo filme já tá escrevendo não já escrevi a gente tá começando a produção qual é o nome que pode falar A Rosa do Carnaval A Rosa do Carnaval então se liga aí que tem essa ó eu quero convidar todo mundo atenção atenção Porto Alegre sabe estarei aí agora já tô voltando a fazer o show acabou o filme domingo acabou o nosso filme mandar um beijo pra toda a minha equipe da Melodrama que hoje foi a produtora do meu filme para a Daltal que é a nossa distribuidora para o meu diretor Marco Antônio Carvalho que foi um tremendo de um diretor o meu querido Pedro nosso diretor de fotografia minha querida Carla nossa continuista enfim toda a turma o Beto nosso assistente de direção enfim toda a turma que tava comigo Cabelinho toda a rapaziada vocês estão de parabéns Rodrigão todo mundo junto muito obrigado por esse sonho que eu realizei nesses 30 dias fazendo o filme malandro o errado que deu certo eu fiquei muito feliz convidar todo mundo para estar em Porto Alegre agora sabadão opa sábado em Porto Alegre no teatro Henriques Henriques você é o meu convidado o pessoal quiser adquirir o convite lá no bilheto é bilheto né bilheto é bilheto acho que é bilheto acho que é bilheto eu até quero convidar você sábado eu tô lá no outro sábado e domingo eu estarei no teatro Safra lá em São Paulo se você já quiser garantir o seu ingresso você entra lá no Safra é no Simpla não é Simpla não é teatrojsafra.com.br ou você é no próprio site deles é no site deles lá você compra lá no teatrojsafra.com.br ótimo eu estarei lá sábado e domingo está aqui aqui ó aqui de volta devido ao grande sucesso babá o malandro na quarentena bababá o bebê com o choro é o Teatro J. Safra bababá e vou estar no dia 24 e 25 e o que mais que eu vou fazer nessa semana aí eu vou a Ribeirão Preto depois fazer um comercial mandar um beijo para toda a turma que está nos assistindo para nossos apoiadores a Império o J. Cassino o Supermarket quem está te mandando um beijo é a graça da carcista manda um beijo para ela um beijo para você se você tem um carro se você tem uma moto você tem que estar protegido com o carcista porque o carcista é assistência é proteção 24 horas porque o que estão roubando de moto o que estão roubando de carro e se você não tiver uma proteção você vai se dar mal e carcista é a maior empresa de proteção veicular da América Latina então eu canso de falar aqui você tem uma moto bota a carcista porque depois você vai se arrepender vai falar puxa não botei carcista roubado minha moto estou pagando ainda a minha quinta parcela do boleto não adianta chorar tome uma atitude de carcista existe mais de 20 e poucos anos no mercado a maior empresa da América Latina então está avisado Serginho Malandro está te avisando o Rabelo qual é a sua rede social Renato Rabelo Oficial e Renato Rabelo com um ponto depois do N você está recebendo propostas para muita gente querendo ouvir sua voz de perto em alguns momentos estão pedindo muito para fazer vídeo gravar gravar mensagens mensagens conta uma mensagem para quem está te olhando para todos vocês que querem uma mensagem obrigado manda o pessoal seguir a gente siga a gente aqui no canal Papagaio Falante inscreva-se bota toca o sininho para notificações então por favor como é que é que me faz fala para o pessoal no meu show lá no Teatro Safra Teatro Safra Sérgio Malandro em 24 e 25 24 e 25 agora é de setembro de setembro lá no Teatro Safra na Barra Funda Barra Funda e eu acho que dia 14 dia 14 de 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 agora 14 de outubro de outubro eu vou estar no Teatro em Nova Iguaçu eu também vou estar vou estar vou estar três semanas no Teatro de Nova Iguaçu com um casamento feliz estaremos lá novamente vai ser show de bola melhor comédia eu vou estar quando lá eu vou estar quando lá Nova Iguaçu é dia 14 de outubro eu vou estar sexta-feira eu faço 15 e 16 você faz 14 faço 15 e 16 faço 8, 9 15 e 16 e depois mais dois dias no final de de 29 e 30 Mônica gostou de vir aqui você se sentiu bem curtiu foi maneiro atorei muito obrigada é muito bom estar entre amigos que a gente tem intimidade pode falar delícia foi muito bom parabéns foi legal foi muito bom pra mim foi bom pra vocês foi ótimo foi bom pra gente maravilhosa eu quero mandar um abraço aqui para nosso grande advogado Silvio Guerra Silvio Guerra nosso grande advogado Silvio Guerra olha ele o advogado dos artistas o advogado dos artistas gente finissa nosso brother outro dia eu estava conversando com ele ele é um cara maravilhoso Silvio Guerra é o advogado dos artistas ele está sempre com a gente com aquele bom humor dele e um cara muito competente cara o Silvio Guerra está de parabéns outro dia estive almoçando com ele ele é um cara muito boa Silvio Guerra um beijo com o Lulu e com o Ié Ié pra você é isso galera quem quiser quem quiser aqui ó AGR Podcast Estúdio gostou da nossa produtora aqui da AGR é um luxo vocês estão muito bem gente que bom viu o que faz sucesso aqui é AGR Podcast Estúdio sabe por quê? porque o Beto Guimarães cuida bem aqui que é o dono aqui da Bagaça da AGR ele tem um alto astral é verdade ele tem um coração maravilhoso é isso ô Beto você é o cara Beto é o grande Beto ele fez isso aqui com tanto carinho que tantos artistas já passaram por aqui eles gostam de estar aqui e atenção atenção é isso galera hoje tem a Sônia aqui está falando Sônia Pinto e ele com o Renato vá pra Evita Sônia Sônia Pinto Sônia Pinto Sônia Pinto Pingo Pinho Pinho Sônia Pinho Sônia Pinho eu vou pra Ibiza claro que eu vou é o Pinto que pinga não é Pinho Pinho Sônia Pinho adoro Riviera Maia Sônia Pinho o Rabedo vai pra Ibiza vou pra Ibiza e olha vai pedir a lancha do Alaô emprestado vou pedir pra descer na praia de Ibiza onde eles fizeram amor a Mônica e o Alaô você vai falar o local porque deve ser um local que ninguém pode assistir né pois é pra fazer papapá e você vai fazer amor na mesma areia que Mônica e a Alaô com a Sônia Lipinho 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 Sônia Lipido um beijo eu estou no meu Instagram no Instagram arroba serginho malandro com dois L's eu estou te esperando lá pra você falar e conversar comigo um beijo pra você e um beijo pro nosso fotógrafo o nosso fotógrafo baiano o Fábio Soussey que fez as fotos no filme tremendo fotógrafo mesmo é o Fábio Soussey não conheço esse eu não conheço não posso te ajudar peraí eu esqueço o nome dele peraí quinta-feira temos peraí brother quinta-feira temos Lucinho Mauro Filho ah Lucinho Mauro Filho então se liga aí galera Lucinho Mauro Filho queridão vai estar aqui com a gente o grande Tuco aqui ó da grande família aqui ó como é que é o nome do meu fotógrafo lá meu irmão tá aqui ó peraí bicho tá aqui ó Fábio Bousas Bousas Foto Arte ele tá no Instagram Fábio Bousas Foto Arte ele é um craque bicho ele é um craque tirou várias fotos do filme ele é um craque quando você quiser um craque tira bastante foto contata pro teu filme Fabinho o nome dele é baiano lá da Bahia ô Silas tá tudo bem né você tá bem como é que tá teu São Paulo Silas hein como é que tá teu São Paulo vou ao banheiro hein hoje o Fluminense tá jogando com o Coríntio não tá como é foi não vou ao banheiro como é que o Fluminense Coríntio é quinta-feira é quinta-feira hoje tem Ratinho hoje tem Ratinho hoje tem a Fazenda também né a Fazenda tá inaugurando hoje mas assiste o Ratinho o Ratinho é melhor que a Fazenda porque eu tô lá no Ratinho ah você vai estar lá hoje? não hoje não mas segunda-feira eu tô voltando lá no Ratinho 10 ou mil um beijo para todo mundo do Ratinho estarei lá segunda-feira nossa querida Murilo e toda a turma quer tirar uma foto minha? pode tirar tava tirando aqui vamos tirar nós dois juntinhos vamos tirar a foto nós dois juntinhos aqui olha se você tá triste não fique triste porque nada é eterno então vou mudar você nasceu para brilhar nasceu para ser feliz você quer vir pro outro lado? vamos terminar o programa? calma não terminou não o Rabelo foi fazer o gigante chorar? ele foi fazer o gigante chorar? vem cá eu quero mandar um beijo pra Márcia Dornes ô Márcia minha querida Márcia que eu não vejo há tanto tempo né a nossa grande assessora de imprensa né você que cuida da Mônica que cuida de vários artistas poxa prazer te ver novamente aqui fomos amigos de vários programas ela tava me lembrando malandro você lembra quando a gente foi no cemitério no programa do Gugu a gente falei pô mas que lembrança é essa? a gente foi fazer uma gravação no cemitério né cara? eu era o Drácula eu era o Drácula meu Cristo no programa do Gugu olha tem muitos anos quantos anos tem isso? acho que tem uns 15 anos 20 20 anos Márcia Dorneles que pô Márcia Dorneles e agradecer a Mélia aqui que a Mélia o Mélia que tá feira é o Lucinho Mauro Filho Lucinho Mauro Filho você tá sendo muito elogiada pela pauta que você tá trazendo o Babagalho Falante a Mélia consegue aqui grandes artistas hoje conseguiu aqui a nossa Mônica Carvalho parabéns Mélia e amanhã é aniversário da nossa netinha Eva né daqui a pouquinho depois de meia noite minha Eva minha princesinha linda a minha vai fazer dois aninhos a nossa puxa essa minha netinha me dá um trabalho ela é coisa mais linda do mundo amanhã vou te dar uma beijoca apertar essa tua bochecha aí minha princesinha abelos as suas últimas palavras minhas últimas palavras obrigado mãe obrigado mãe ele não sabe a vida é assim obrigado mãe valeu galera é isso até a próxima Mônica que você continue brilhando com esses seus olhos lindos com essa tua luz maravilhosa esse teu carisma esse teu talento dá um abraço no alaô vocês são um casal assim que manda um abração mesmo exemplo de casal exemplo de amor vocês estão de parabéns 15 anos de felicidade dá um beijo nas tuas filhotas e você não para de seguir a gente ó pelo contrário se inscreva no canal isso dá aquela badalada porque você a gente faz esse programa pra vocês pra vocês a gente faz com muito carinho com muito amor nessa naturalidade as vezes vocês reclamam de uma coisa pode reclamar faça o seu comentário porque aqui aqui a gente faz a parada pra vocês muito obrigado nada é eterno nem o amor nem a dor você nasceu para ser feliz e assim será não desista nunca dos seus sonhos porque o homem não morre quando ele deixa desistir ele só morre quando ele deixa de sonhar e não sai correndo não eu tô falando minhas poesias aqui batatinha quando nasce batatinha quando nasce vira abóbora vagaio falante quinta-feira do senhor Mauro Filho aqui no nosso programa um beijo para a melodrama Gláucia beijo e aí vim rs 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto